Senhoras e senhores, boa tarde, bem-vindos de volta. Pedimos por gentileza que ocupem seus lugares e silenciem seus celulares. Em menos de um minuto daremos continuação às nossas atividades. Senhoras e senhores, bem-vindos de volta. Retornaremos às atividades do Encontro Nacional de Coordenadores Estaduais de Vigilância Sanitária. Conforme alteração na nossa programação, abordaremos agora a importância da ação integrada do SUS, especificamente do SNVS, para a elaboração dos planos de contingências para respostas a emergências em portos, aeroportos e fronteiras. Nosso palestrante convidado é o coordenador da Covig barra GGPAF, Cristiano Greges, a quem convidamos agora ao palco. Boa tarde, pessoal. Estou retornando ao almoço aqui, então, vim aqui de cosplay do pessoal de Guarulhos. Acho que todo mundo está acompanhando. Não sei quantos aqui estão acompanhando. Levanta a mão. Aquele... Série ao vivo, aquele aeroporto, área restrita. O pessoal está vendo? Tem os nossos colegas lá. Mas, assim, eu já estive lá em Guarulhos, já estive lá junto com a Elisa, os colegas. A Elisa agora está na equipe aqui central. E foi um momento, acho que, importante de atuação. Acho que ficou marcante. E traz muito tema da nossa discussão aqui. Pensar planos para contingência. A gente, acho que antes da Covig, até a gente se confunde lá na área. A minha área chama Covig, Coordenação de Vigilância Epidemiológica em Portos, Aeroportos e Fronteiras, que é uma atribuição que está dentro da Anvisa, de exercer essas atividades. E é interessante, porque, diferente, às vezes, da vigilância epidemiológica no município, a gente está junto com a sanitária, somos o mesmo órgão, e a gente bota na regra e cobra. E vai lá, tem que botar a máscara e cobra a máscara. E foi uma novidade, acho que até para muitos órgãos de vigilância aqui, durante a pandemia agora de Covid, cobrar a máscara. Algo que, às vezes, não estava no radar dos órgãos de vigilância. A gente está acostumado bem em serviço e, daqui a pouco, também o nosso poder de polícia aplicamos em indivíduos, em pessoas. Uma novidade que a gente, em Portos e Aeroportos, exercia há mais tempo, devido aos controles de entrada de viajantes. Não sei se está passando aqui. Bom, só o nosso passeio aqui lembrar que a nossa área, essa área de saúde dos portos, aeroportos e fronteiras, começa em 1820, uma área antiga, antes de muitas áreas, com a Inspetoria de Saúde Pública no Porto do Rio de Janeiro, abertura dos portos, e já estava lá a preocupação de manter os portos saudáveis, controle de vetores, ratos, na época, todas essas doenças quarentenáveis que se visavam naquele momento controlar. E o Brasil, e nesse controle, uma grande preocupação que tem é que a gente esteja um pouco alinhado internacionalmente, porque você imagina um navio, passa num país, um cobra uma coisa, outro cobra uma coisa, um deixa entrar por causa daquilo, outro não deixa, um quer um papel no idioma, outro quer o papel no outro, preenche o formulário de um jeito. Então, é crítico ter essa harmonização, e hoje a gente vê isso até na parte regulatória, que a gente tem uma harmonização dos documentos, e na vigilância de portos e aeroportos a gente já tem há mais tempo. Desde o começo, lá em 1897, a gente já tinha uma convenção que o Brasil assina junto e se compromete a seguir, usar os procedimentos, os mesmos formulários, de forma a viabilizar que não tem impacto, que o navio consiga chegar no porto, demonstrar como é que está a condição e fazer a operação dele. E também naquele ano, então, é criada a Diretoria Geral de Saúde Pública, e se amplia, além do porto do Rio, para o Recife, a Carla Baeta agora está em Recife, e Rio Grande, também na minha terra natal, lá no Rio Grande do Sul, e se amplia, então, a preocupação para ter isso em todo o Brasil da época. Outro marco importante para a gente aqui, que reflete até hoje, o Regulamento Sanitar Internacional, aprovado na Assembleia Mundial de Saúde em 1951, e a versão que vai ficar vigente até 2005 é a versão de 1969. Então, muito do nosso regulamento vigente até hoje, resolução de aeroportos, resolução de portos, vinham desse regulamento, refletiam esse regulamento em boa parte dos seus dispositivos. Em 1960, então, a criação do Serviço de Saúde dos Portos, e já começa a ter, daqui a pouco, aviação civil, aeroportos também, preocupação. Em 1978, a DIPAF, já no Ministério da Saúde, diretoria na Assembleia de Vigilância Sanitaria. Então, naquele momento, lá, a gente estava no comércio exterior, muda para a Saúde Pública, Ministério da Saúde, e em 1999 a gente vem para a Anvisa. Então, essa área é a execução federal, que todo mundo mais ou menos conhece, mas são os marcos importantes. E aqui, o objeto de hoje é se preocupar com a questão de planejamento, e o planejamento é importante, ele é um requisito que a gente cobra dos pontos de entrada, com o novo Regulamento Sanitario Internacional de 2005, que, ao invés de estar, como o regulamento anterior, focado só nas doenças quarentenáveis, se dispõe a estar preparado para qualquer emergência de saúde pública. E que os países, ao invés de ter já definido, lá, cobra o documento do navio, cobra a rateira, cobra o controle dos vetores, a ideia é que a gente esteja pronto para qualquer emergência. Então, um acidente químico, que é BRN, a gente está vendo a questão da doença no homem, mas pode ser na influência viária, pode vir pelo animal. Então, você tem que estar integrado com outros atores, não só na saúde pública. Um acidente nuclear, a gente precisa estar entendendo se tem esse risco no ponto de entrada. Então, a ideia é que nós estejamos prontos para qualquer situação que possa afetar a saúde pública. E aí, a gente tem, no regulamento, que foi internalizado até recente, agora no decreto 10.212 de 2020. Ele já havia sido um decreto do Congresso, promulgando, e agora um decreto presidencial em 2020. E ele prevê no anexo 1B, que é aquele anexo focado em portos, aeroportos e fronteiras. Então, a gente tem um anexo 1A, que tem uma série de capacidades lá, que são pensadas para o país como um todo, que envolve até a área de alimentos, diferentes áreas de interesse da vigilância sanitária, que a gente tem muita interface. Mas o anexo 1B é específico. Ele lista lá o que os pontos de entrada precisam ter e desenvolver para estar prontos para uma emergência de saúde pública e também a todo momento. Então, a gente tem os pontos de entrada no Brasil, tem que ter acesso à assistência médica. E aí, uma interface grande que a gente tem com o sistema, são serviços que, muitas vezes, serviços que já atuam nos estados e municípios, que vão se instalar e prestar esse serviço no porto e aeroporto. Então, uma interface importante que a gente tem com vocês, entender se a empresa é regular, ela é adequada, presta bons serviços. O equipamento, o pessoal que faz a remoção, o pessoal treinado para a inspeção, que aí, no caso, a Anvisa executa essa inspeção nos meios de transporte, vai lá no navio, vai lá no terminal. Então, é uma ação que os nossos coleguinhas com o coletezinho aqui estão lá no aeroporto, estão lá no porto, sobem no navio. Garantir a segurança sanitária dos ambientes aqui é amplo. E aí, esse dispositivo aqui é muito próximo da vigilância sanitária, como é executada por vocês, nos estados e municípios. A vigilância sanitária dos serviços, dos ambientes lá instalados, a água que é ofertada, o alimento, qualquer serviço de interesse sanitário que possa afetar, então, a previsão que a gente mantenha ele seguro. Preocupação também com o controle de vetores, ou seja, agora a gente está vivendo um momento de arboviroses. Está funcionando no Ministério da Saúde um COE, um centro de operação de emergência para o virose. e a nossa preocupação de manter os ambientes, orientação para as equipes locais, de manter os ambientes isentos de vetores. E aí, uma outra interface com vocês, porque temos uma resolução também sobre empresas, quem presta esse serviço hoje são empresas que vão atuar nesses pontos de entrada, fazendo esses controles, aplicando produtos para isso, que tem que estar regularizados, empresas regular com vocês, regularizados os produtos no nível central aqui. E frente à emergência também, a gente está preparado, e aí vem o foco da gente, um plano de contingência para a emergência de saúde pública, que a gente vai tratar mais um pouco. E a preocupação com isolamento e quarentena, e o Covid agora, com estar identificando casos, isolar, acho que o primeiro momento, hoje a gente já está em um momento em que a doença está na comunidade, mas naquele primeiro momento que a doença estava introduzindo, é um momento em que a gente se preocupa mais em isolar rapidamente esses casos. E é uma interface importante com vocês, porque muitas vezes esse serviço de saúde que vai estar recebendo essa pessoa, ele tem condições de fazer isolamento, muitas vezes é referido, mas ele está adequado, ou o profissional que vai lá prestar o atendimento vai se infectar, vai vir uma doença nova e a pessoa que vai prestar o atendimento vai se infectar com essa doença também, e transmitir. Então, é também uma interface com vocês, a gente entender se esses serviços que estão identificados dentro dos planos para isolamento e quarentena, se eles são adequados, eles são capazes de proteger a comunidade e os trabalhadores que estão lá operando. No terminal, também o espaço para entrevista, eventualmente a gente precisa identificar quem está viajando junto, o que aconteceu, o que foi a exposição, aplicar a medida sanitária, como a gente... E aí o aeroporto, a área restrita, o pessoal... Cadê o certificado de vacina? Cadê o teste para entrar no Brasil? Então, tem que ter capacidade disso, tem que organizar. Às vezes parece simples, mas é 5 mil pessoas descendo ao mesmo tempo, e tem que direcionar, fazer filhinha, alguém organizar, corredor, encaminhar a pessoa para o guichê. Então, essa atividade tem que estar organizada, planejada, porque senão vira um caos. E aplicar controles, e aí é uma questão interessante, tanto na entrada quanto na saída. A gente foca muito na proteção, não entrar no Brasil, mas a ideia do regulamento é que o país também tem a capacidade de não deixar a doença sair. Não sei se vocês lembram, com a ebola na costa da África, os americanos foram para lá, instalaram os times e os controles de triagem na saída, de forma a evitar que as pessoas saíssem do país com a doença e chegassem nos seus destinos lá e transmitissem a doença. Então, a ideia não é só um controle de entrada, é o mais tradicional, é o que a gente vê mais, mas a perspectiva do regulamento é que a gente também tem a capacidade de realizar os controles na saída do país. E, anualmente, a gente avalia como é que estão os pontos centrados para essas capacidades, junto com o Ministério da Saúde, o ponto focal nacional, o CIEVS Nacional, avalia como é que estão as demais capacidades, laboratório, diferentes capacidades. Nós somos umas delas, a gente pode ver que somos 15 capacidades diferentes que são avaliadas. E, na capacidade de portos aeroportos, está trazendo destaque, a gente tem mantido, em média, 60% dessa capacidade desenvolvida. Por que a gente entende que é 60% e não mais que isso? Em boa parte pelo plano de contingência, boa parte da avaliação das nossas unidades locais, que, apesar de a gente já ter capacidade de lidar com doenças biológicas, com agentes biológicos, a gente tem ainda limitações, dúvidas, como é que atuar nos pontos de entrada com agentes químicos e radiológicos, que é BRN. Então, é uma avaliação das nossas unidades dessa limitação local do ponto de entrada do aeroporto internacional ali, ter clareza, o que fazer frente a um acidente, não está claro para eles, dentro dos planos, a atuação nesses contextos. Então, isso tem reduzido o nosso percentual aqui, e pode ver que a gente fica um pouco abaixo dos demais no Brasil. E até em relação às Américas, aqui, mas um pouquinho acima do mundo. E esse monitoramento é um compromisso do Brasil, na Assembleia Mundial de Saúde, de todos os países, de ficar atualizando essas informações e permitindo que pense estratégias mundiais aí. Atualmente, está sendo revisado o Regulamento Sanitario Internacional, se entendeu que, com a pandemia de Covid-19, não funcionou ali, cada país adotou medidas de um jeito diferente, não se conseguiu organizar muito, se coordenar mundialmente a resposta a essa pandemia. Então, está ocorrendo uma discussão de revisão do regulamento. E também um outro instrumento que estão trabalhando agora para um acordo de pandemias, que tem uns elementos de regulatórios importantes que estão sendo discutidos também. Bom, no Brasil, a gente monitora, atualmente, 32 pontos de entrada, há dois aeroportos ali, até marquei com o X, no Mato Grosso e Maranhão, porque, no ano passado, eles não receberam voos internacionais regulares. Então, eles deixam, não atendem o requisito de ponto de entrada, que vai ter o viajante internacional, o meio de transporte internacional. Os demais, que a gente assinalou, e temos apenas uma fronteira, que fronteira não é obrigatória pelo regulamento, a ideia é que os países trabalhem juntos, porque a gente sabe que fronteira terrestre é muito mais um local de aproximação, de conexão das localidades do que de separação. E, também, no Brasil, ao longo das nossas fronteiras, a gente não tem uma estrutura muito de terminal, de controle de passagem. Algumas localidades a gente tem, acho que, não sei, quem é de estado de fronteira aqui sabe que a gente tem as cidades gêmeas. Então, o comércio, o trabalho, não tem um controle na passagem. O trânsito vicinal é muito importante ali, a vida na fronteira, ela não tem uma separação, necessariamente, de um país para o outro, em grande parte do Brasil. A decisão por Foz do Iguaçu foi mais um estratégico, a OPAS incentivou muito para que a gente estivesse aqui, o Brasil desenvolvesse, e é um trabalho conjunto, um trabalho conjunto com as autoridades argentinas e paraguaias, para a gente entender que aquele é um local ali designado. E no foco de emergências, que a gente quer se planejar, só destacar que desde 2005, quando foi aprovado, o regulamento começou a vigorar em 2007, foram declarados pela Organização Mundial de Saúde esses eventos, como a emergência de saúde pública, de importância internacional. O que é isso? A gente está lá no... Também é um anexo do regulamento, não sei se todos aqui conhecem, ele define que o evento, a situação de saúde, tem que ter um impacto grave para a saúde pública, inesperado, ou seja, muita coisa é grave, mas a gente já conhece, já tem condução, tratamento, então, é algo inesperado, com risco de propagação internacional, e aí traz um outro objeto do regulamento, coordenação da resposta internacional, ou risco de restrições ao comércio, ou viagens. Então, o foco do regulamento não são todos os problemas de saúde pública mundiais, temos resistência antimicrobiana, é uma série de temas que preocupam muito a saúde pública, mas necessariamente não vão afetar restrição ao comércio, propagação internacional, então, não cai nos critérios e não se torna uma emergência de saúde pública de importância internacional. Então, as últimas que foram declaradas foram a H1N1, Ebola, no oeste da África, polio, que está vigente, a gente, às vezes, fala de emergências aí, mas polio é muito preocupante, ela continua se disseminando por uma série de países, e a gente está com uma cobertura baixa no Brasil, então é uma preocupação, a gente precisa de estratégia para voltar até uma cobertura alta, e vigilância de casos. A gente está bastante preocupado agora aqui com a guerra na Ucrânia, os países vizinhos ali estavam tendo casos de polio transmissão, polio vírus selvagem, porque hoje tem polio vacinal e polio selvagem sendo monitorado no mundo, então, devido ali à proximidade, estava com preocupação que essas pessoas que estavam saindo de lá, buscando refúgio no Brasil, pudessem vir com a doença. Então, é um alerta, a gente também estava acompanhando, tentando coordenar a chegada lá no aeroporto, em Guarulhos, tinha uma turma grande lá, que chegou a ter 300 pessoas morando lá, fixa, em área pública, lá em Guarulhos, na condição de refugiados. Então, a gente tem... Estava quase no campo de refugiados, daqui a pouco o pessoal dizia, vamos botar barraca, já estava acampando lá dentro, mas tinha uma preocupação grande com polio, em vigilância do polio, então, só para poliomielite. Lembrar que é uma doença que parece antiga, não esquece, e ela é uma emergência vigente, a Organização Mundial de Saúde mantém como alerta, declaração de emergência, para que os países se mobilizem, se mantenham mobilizados. Zika vírus, a situação atípica, a microcefalia que apresentou aqui na região, não era esperado, não era conhecido, então, devido à preocupação, foi declarada também uma emergência para a Zika. E é uma preocupação agora, a arbovirose, também precisamos continuar monitorando a Zika, não é mais uma emergência de importância internacional, mas ainda é uma doença que a gente se preocupa. Ebola, sempre ali, agora a gente foi declarado também no Congo, mais no centro da África, mas atualmente tem várias coisas que estão sendo monitoradas, Marburg, lá na África, a gente continua monitorando, mas são doenças que a gente vê ainda, ela tem uma ocorrência mais limitada, mas não tem disseminação, então, são doenças que estão sendo monitoradas, mas essas são doenças que preocuparam, trouxeram essa relevância e essa mobilização, como foi a Covid, e monkeypox, que continua também declarado como uma emergência, algo inesperado, monkeypox, tinha ocorrência na África e daqui a pouco você tem vários casos na Europa, chega no Brasil e, pelo visto, a gente vai ter mais uma doença que a gente acompanha, vai continuar acompanhando ao longo do tempo no Brasil, começamos vacinação semana retrasada e profissionais de saúde, grupos de maior risco e é uma doença que acredito que a gente vai passar para vigilância regular em breve. Bom, e no tópico dos planos de contingência, o Ministério da Saúde, frente a essas emergências da Organização Mundial, situações nacionais, elabora o plano nacional, ou seja, como vai ser a resposta no Brasil, quem vai fazer o que, a pandemia de influência, tem uma ação para determinado órgão, uma ação para outro órgão, o que ele tem que fazer, pode ter lá também no plano ou anexo os protocolos combinando isso tudo, vai ter os procedimentos, uma coleta de amostra, o pessoal anexa, como fazer determinada atividade, então, ao longo desse tempo também o Ministério foi publicando, a gente participa também disso, cadê o Cláudio aqui agora, está lá, daqui a pouco vai sair o plano de arboviroses, então, a ideia é que seja produzido esse plano, que é um documento com a previsão do que pode acontecer, coordenando e integrando esforços. Então, a gente senta junto lá com os diferentes atores e define o que cada um vai fazer, as responsabilidades, o que é prioritário, e o que fazer em determinado cenário. E esse pressuposto é importante, a participação de todos envolvidos na resposta e as partes interessadas. Ou seja, se não tiver participação, vai ser um plano que você chama um consultor, ele escreve um plano, um técnico, ele escreve, bota na gaveta e está lá o plano. Você conhece isso, vai na inspeção, cadê o documento, cadê o procedimento, está lá, está lá na gaveta, bonitinho, chamou o técnico, escreveu, mas a ideia é que o plano seja mais que isso, seja algo que o pessoal, seja um documento vivo, que as pessoas revisitem, que tenha simulados, que você possa estar a cada situação criticando e melhorando e tendo periodicamente uma avaliação. E, havendo essas situações, você consegue aumentar a resiliência das comunidades. Acho que essa é a ideia, ter consciência do que a gente pode ter emergências, tem que se preparar, o que elas são e estar pronto para enfrentar. E o planejamento também pressupõe que as emergências iniciam a nível local. Então, a ideia é que o plano tenha a ação do operador, a pessoa que está lá no aeroporto, o serviço de saúde que está instalado lá no aeroporto, o piloto do avião, o pessoal da empresa aérea, todo mundo lá que está envolvido saiba o que eles vão fazer, porque é lá que vai chegar o caso, é lá que vai chegar o doente. E também temos previsão e resolução da Anvisa e a 21 de 2008, que os pontos de entrada têm que ter os planos, e na 307 de Mercosul, que são diretrizes, os elementos que devem compor o plano. E o que é importante que a gente tem cobrado das administrações e dos colegas que atuam localmente, que esse plano deve ser alinhado com os planos locais. Então, se o município, lá agora, arbovirose, é o tema do momento, tem que... Como é que está a organização municipal para lidar com a arbovirose? Tem alguma ação especial? Vamos fazer um dia a dia? Tem agora um hospital especial para isso? Vamos fazer testagem em determinado local? Então, é preciso que seja revisto. O que está previsto para a gente fazer em relação a controle de vetores? Teve alguma coisa nova? O que está acontecendo nesse momento? Precisa revisar? A gente estava entendendo que o controle de vetores é assim, mas já teve uma atualização, estão usando um novo agente para controle dos alados. Então, essa atualização, alinhamento com os planos municipais e estaduais, registrar essa participação e os protocolos. A gente bota alguns modelos dentro de seminar que o pessoal entenda que é um protocolo é dizer isso, o que cada um vai fazer, basicamente. E temos orientado frente a qualquer situação nova com nota técnica quando tem alguma necessidade de atualização nos planos. Bom, acho que é basicamente isso. Trazer, é uma capacidade que a gente precisa desenvolver melhor, como mostrei, a gente informa todo ano para a Organização Mundial de Saúde que só atingiu 60% disso, cerca de 60%, ou seja, a gente precisa evoluir. Até consegui falar esse dia com o pessoal da Marinha, que trabalha com o QBRN, eles têm um time de resposta, então, a gente precisa identificar os atores, quem consegue. Eles disseram, olha, eu tenho um time aqui que eu posso sair, eu estou sediado no Rio, mas eu consigo botar o meu time em tantas horas em qualquer local no Brasil. Então, a gente tem que estar acordado, tem que fazer um protocolo assinado com eles, que, olha, se houver uma situação, um acidente químico, lá na fronteira, o colega está lá, é uruguaiana lá, como é que ele vai chegar lá? Está com um caminhão com produto químico, tombou lá, está lá na EAD, o que acontece? O que ele vai fazer? Sai correndo? Ou seja, mais ou menos tem que saber, tem que ter o protocolo, acidente químico, o que a gente faz? Ah, isola a área, bota a área vermelha, como é que eles vão agir nessa situação? Quem é que eles acionam? Opa, está aqui o telefone, vou acionar a equipe nacional, ou é uma equipe local? O Estado do Rio? Não, o Estado do Rio Grande do Sul é diferente, ele tem lá o time dele, de QBRN. Então, a ideia é isso, gente, que a gente tenha esses planos atualizados, a equipe avance, principalmente nesses temas de QBRN. E entendo que vocês, coordenadores estaduais, representantes das visas estaduais, podem nos apoiar muito por conhecer mais isso, vocês, a resposta, como é que é a resposta para algum incidente radiológico? Como é que está a resposta no Estado, gente? Não é diferente a resposta no aeroporto, vai ser, nós temos que entender o que está planejado, Carla, o que vai estar planejado lá em Recife? Um acidente radiológico, o que acontece? senão vão levar lá para a sua sala, Carla, tucemos aqui, acharam esse negócio, todo mundo lembra de Goiânia, marcou muito a vigilância sanitária, achamos esse negócio aqui, acho que é vigilância sanitária, leva lá para eles, leva lá para a Carla. Então, é isso, a gente entende o que fazer, o que ela vai ligar, quem aciona, o que faz. Então, é a mesma coisa, a gente precisa estar entendendo o que vai estar sendo definido para um acidente químico, radiológico, no estado e município, fazer adequação ali para o estado, para o aeroporto, para o porto, entender se faz sentido ou não, de repente não faz sentido, nós vamos precisar, se não é aquela resposta, é a que a gente tem, não temos que pensar outra coisa diferente, acho que a gente coordenar essa ação local com vocês. Então, acho que essa é a principal mensagem. Atualmente, a gente está trabalhando com contribuições para a revisão do Regulamento Sanitário Internacional. Gente, quem conhece, quem gosta do tema, quem já leu muito, quem desgosta, acha que alguma coisa é muito ruim que está escrita lá, passem para a gente, a gente tem como dar contribuições. É um debate, é mundial, tem propostas de vários países, mas a gente, se tiver uma coisa bem construída, bem elaborada, consegue pautar. Então, tem espaço para a gente rever dispositivos que estão lá. O processo está em andamento, ele não é um processo, claro, vai ter uma reunião e depois sai da reunião, é tipo a RDC da Anvisa, a gente fica anos e às vezes não sai. Mas é tipo isso, pode ser não sair, porque imagina você consensuar com 300 países, centenas de países e todo mundo topar. E também a discussão do acordo de pandemias. eu acho que a pandemia de Covid viu que o regulamento sanitário não é suficiente, países ricos compraram todas as vacinas, compraram todas as luvas, compraram todos os respiradores e acabou. Vocês pegam aí. Então, a ideia desse acordo é que tem um pouco dessa coordenação e pode trazer elementos para todo mundo. Gente, vocês chegaram um monte de equipamento para vocês, um monte de respirador que entrou, está lá no hospital, está funcionando, o que está acontecendo, muita coisa chegou de tecnologia aí, a tecnologia avança. Pode ter dispositivos nesse sentido, de acesso, de regulatório, de entrada de produtos, que emergência, muitas vezes, a gente não tem todo o tempo para fazer toda a análise regulatória. Vocês acompanharam aqui online, o pessoal aqui, o Gustavo, apresentando como é que estava a vacina, no outro, já era sábado, era domingo, chegavam aqui os documentos, o pessoal já tinha que apresentar. Então, a emergência é um pouco diferente. E a ideia é, de repente, ter algumas coisas já previstas, para que a gente não caia nos mesmos problemas, eventualmente falhas novamente. Então, esse acordo de pandemia está trabalhando um pouco nesse sentido. A gente também está na Anvisa com o projeto estratégico 16, que acompanha aqui os projetos estratégicos, de aprimoramento das capacidades básicas de vigilância e ponto de entrada pós-pandemia de COVID. A ideia é que a gente pegue as lições aprendidas, revise os regulamentos, o que precisa ficar, o que não precisa ficar, o que a gente tem que trabalhar. Nesse mesmo foco, a revisão da resolução, que é muito engraçado, porque a resolução 21, se vocês pegarem lá, ela diz assim, frente a uma emergência, a gente pode cobrar vacina, teste, papapá. Aí, teve emergência, COVID, pandemia, essa é outra resolução, cobra vacina, papapá. Então, a gente entendeu que a resolução não funcionou, a gente queria que a resolução funcionasse, mas ela não deu certo, tivemos que fazer outra. Então, acho que a gente vai revisar ela para trazer os elementos que a gente aprendeu que precisa ter. Atuação local, então, a gente teve um monitoramento agora em janeiro, e a ideia é que os colegas identifiquem essas falhas que eles verificaram, então, todo ano faz um monitoramento no final do ano, e essas falhas, o que ele não alcançou, o que está mais complicado, e aí às vezes precisa de ajuda de vocês. Como eu falei, a gente precisa de vários elementos que a gente já sabe que precisam do apoio de vocês para avançar. E é importante, esse é um indicador Brasil hoje em dia, apesar da Anvisa estar lá, ele é um indicador do Estado brasileiro, a gente apresenta isso para o mundo, e também agora ele está entrando como indicador ODS, de desenvolvimento sustentável do Brasil. Então, as capacidades básicas, não só de portos e aeroportos, mas também, estão como um dos indicadores do país, do nosso país para o mundo. E, bem atual, que a gente está orientando o pessoal a revisar os protocolos para arboviroses, aí frente à emergência, ao padrão atípico que está ocorrendo de arboviroses, esse é o momento. Então, a emergência, a gente tem, aciona, nos planos e desmobiliza. Agora está no momento de desmobilizar a COVID. A gente mobilizou bastante e acho que até é difícil, a gente marcou tanto, mas é esperado isso, que a gente tenha um momento, reduziu, acho que a gente precisa construir algumas coisas, a gente estava com muita dificuldade, não ter uma referência objetiva de quando a gente aciona uma máscara, quando a gente faz lockdown, quando a gente fecha um serviço, essas coisas, a gente não tem uma referência muito objetiva, e a subjetividade, a análise que precisa, ela às vezes dificulta que a gente tome as decisões tanto de adotar medidas quanto de retirar essas medidas depois. Mas é algo que a gente precisa aprender. Bom, nós somos a área de vigilância epidemiológica, junto com a área de vigilância sanitária. Então, eu acho que muitos de vocês, talvez nos estados, tenham essa atuação próxima. Aqui nós não somos nem próximos, somos a mesma. Não sei se alguém... Tem alguém aqui que é vigilância epidemiológica e sanitária junto? Olha ali, então o pessoal não tem diferença. O mesmo... Ótimo, ótimo. E é uma abordagem muito preconizada hoje em dia, a ideia do One Health. Às vezes a gente até fica muito saúde, mas tem outros elementos que às vezes não são clássicos na saúde, mas que a gente precisa também abordar. Então, ótimo. Eu tenho outras experiências aí. Gente, era isso. Obrigado. e a gente está à disposição de vocês. Ali estava o nosso contato, coviga.com.br. Se tiver alguma dúvida, quiser algum apoio, a gente está à disposição. Obrigado, gente. Obrigado. Nós que agradecemos o nosso palestrante, Cristiano Greges. E agora, para otimizar nossa programação, convidaremos todos os palestrantes a comporem o dispositivo. Convidamos ao palco a gerente-geral da Gegemon, Cássia de Fátima Rangel Fernandes, acompanhada da gerente da Chefarm, Júlia Souza Vidal, da gerente da Gpecom, Renata de Moraes Souza, o gerente da Getec, Alfredo Camon, e da Getec, Maria Glória Vicente, e também o assistente da Gegemon, Rafael Fernandes. Obrigado. Neste momento, para falar sobre Vigipós, ações de vigilância sanitária de pós-mercado, passamos a palavra à gerente-geral da Gegemon, Cássia de Fátima Rangel Fernandes. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Bom, primeiro, eu vou me apresentar, que talvez aqui na Anvisa ainda seja um rosto novo. Então, eu cheguei em outubro na Gegemon. Obrigada. Eu sou servidora efetiva do Ministério da Saúde, da carreira de tecnologista, sou biomédica, tenho mestrado em saúde pública e meio ambiente, especialização em direito sanitário, e estou agora na luta do doutorado na Fiocruz-Rio, na área de vigilância, voltada com foco nas emergências de saúde pública. Adorei a apresentação do Cris, a gente já trabalhou um bocado junto quando eu estava também lá no Ministério. Então, desde outubro, assumi a gerência geral de monitoramento de produtos sujeitos à vigilância sanitária, e a proposta de hoje foi trazer, por isso eu trouxe alguns dos gerentes aqui, só o Leonardo Leitão, que não está aqui hoje, mas para que a gente trouxesse um pouco das nossas prioridades, do Vigipós, e pudesse entrar um pouco no detalhe de cada uma delas, do que a gente tem de novidades, do que a gente tem de próximos passos, sabendo que a gente tem um mundo de trabalho pela frente. O Vigipós é uma área muito grande, e naquele nuvem de palavras ali que o Alex fez logo no primeiro dia, se eu fosse responder, eu estaria lá junto com boa parte de todos com dificuldades em pessoal, RH, recursos humanos, porque a gente sabe que os recursos humanos são sempre limitados diante de todos os desafios que a gente tem, mas que, ainda assim, a gente vai priorizar e vai caminhar sempre pensando em alcançar a excelência e o máximo de ações possíveis. Então, deixa eu só ver onde eu passo aqui. Bom, eu trouxe só um pouquinho aqui da estrutura da Gegemon, a gente está vinculada à quinta diretoria do doutor Daniel Meirelles, eu sou a gerente geral, a gerência de farmacovigilância, hoje, ela não está dentro da Gegemon, mas a gente já trabalha em parceria, porque também faz parte da vigilância pós-mercado, e a Júlia está aqui com a gente hoje. E aí temos, abaixo hoje da Gegemon, a gerência de técnico-vigilância, com o Valfredo, que vocês já conhecem de longa data, a gerência de hemo, biovigilância e vigilância pós-uso de alimentos, cosméticos e produtos saneantes, que é o Leonardo Leitão, a gerência de produtos controlados, que é a Renata Moraes, também aqui da casa, que vocês já conhecem, e dentro da gerência de produtos controlados, a gente ainda tem uma coordenação de controle e comércio internacional de produtos controlados, que a Moema é a coordenadora. Bom, então, o sistema de notificação e investigação e vigilância sanitária, a definição do sistema está prevista na portaria número 4, portaria de consolidação do Ministério da Saúde, e é o sistema, então, que vai trazer ali no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária o monitoramento, análise e investigação de eventos adversos e queixas técnicas relacionadas aos serviços e produtos sobre vigilância sanitária na fase de pós-comercialização pós-uso. E eu quis trazer aqui essa definição, que muitos de vocês, com certeza, já conhecem ela e de cor, para mostrar, só dentro da definição, a quantidade de áreas que a gente abarca quando a gente vai discutir o pós-mercado. Então, no âmbito aqui da Anvisa, a gente, todas as queixas técnicas, a gente está, inclusive, num momento de harmonização dentro das competências, a Gerência Geral de Fiscalização trabalha com a maior parte das queixas técnicas, a GSTCO, também, a área de terapias avançadas, parte das queixas técnicas vão ser discutidas, inclusive, o que seriam as queixas técnicas para uma terapia avançada, e ainda a interlocução com toda a vigilância epidemiológica, isso está previsto também na portaria de consolidação, e com outras áreas da Anvisa e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a gente tem ali uma série de atores, além do SNVS, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, aqui como estados e municípios, que a gente tem que estar muito bem trabalhando, articulado, e discutir um plano que abarque todos esses atores, todas essas frentes, traz uma complexidade, mas, uma vez, que a gente avançar para isso, a gente tem uma engrenagem que vai rodar muito mais facilmente. E aqui, então, os nossos objetivos da... Estou com medo de cair? Não, deixa eu vir para cá. Os nossos objetivos da vigilância pós-comercialização e pós-uso, e trazendo aqui os diversos produtos motivos que hoje a gente já trabalha dentro da Gegemon, e lembrando que ainda tem aqui a parte de eventos adversos de serviços de saúde que são abarcados pela gerência, pela GGTS, a gerência que trata de serviços de saúde, ou seja, temos articulações tanto internas como externas à Anvisa, para a gente poder, de fato, fazer essa vigilância pós-mercado. E nosso objetivo, então, focado em detectar, avaliar, compreender os riscos, eventos adversos e queixas técnicas relacionadas ao uso de produtos sujeitos à vigilância sanitária no pós-uso, intervir sobre os riscos à medida que eles surgem durante o uso real de produtos sujeitos à vigilância sanitária. E aqui, o Léo não pôde vir hoje, a gente tentou, na verdade, a gente pediu, foi pedindo espaço aqui no encontro e conseguimos, no máximo, uma hora e meia. E dentro de uma hora e meia, a gente priorizou. Mas toda a situação que a gente está vivendo das pomadas para trançar e modelar cabelo deixa muito clara essa nossa necessidade de intervir rapidamente sobre riscos que foram identificados e avaliar o cumprimento dos requisitos regulatórios, que é a base da nossa vigilância sanitária. Então, dentro da GEMON, hoje, a gente trabalha com a hemovigilância, com a biovigilância, a cosmetovigilância e a nutrivigilância que ficam dentro da gerência da GHBio, do Leonardo Leitão, a técnicovigilância, e a farmacovigilância e ainda a vigilância de saneantes também que está dentro da GHBio. Bom, e eu trouxe, esse é o meu último slide, sucintamente, até porque eu quero dar espaço para os nossos gerentes e os nossos assessores poderem falar e dizer que essas são as prioridades que a gente está focado para trabalhar ainda esse ano. Quando eu digo ainda esse ano, é de fato a gente ter resultados e entregas consistentes até dezembro de 2023. Bom, no âmbito do fortalecimento do Vigipós, a gente tem um plano do Vigipós, que já foi elaborado, que chegou a ser apresentado, inclusive, no GT Visa no final do ano, e a gente está revisitando esse plano para poder fazer, inclusive, uma análise avaliando o status de como está a vigilância pós-mercado na Anvisa, nos estados, nos municípios, avaliar o que a gente tem já de entregas que a gente poderia agregar ao plano, fazer uma nova rodada de discussão desse plano, e a gente tem a perspectiva de trazer isso também para discutir com os estados, junto com o Conais e o Conazenso, para a gente ter um norte de um plano de ação, de um plano de atuação consistente para a gente trabalhar aí nos próximos três, quatro anos. A harmonização de procedimentos no âmbito do SNVS, que é parte também do plano Vigipós, mas que a gente já vai iniciar esse ano, a gente tem uma auditoria na Gegemon que está em andamento aí nos últimos um ano, 18 meses. Então, um desses aspectos que a gente vai trabalhar ainda esse ano e vai criar um grupo técnico tripartite, a criação do grupo inclusive deve acontecer aí nos próximos meses, para que a gente possa, de fato, priorizar procedimentos que já são passíveis de serem harmonizados no âmbito do SNVS, e, provavelmente, a gente deva começar com alguns procedimentos na área de técnico-vigilância e de farmacovigilância, e, depois, no âmbito do plano, a gente quer expandir e identificar todos aqueles processos de trabalho que são passíveis de serem executados também por estados e municípios no âmbito do Vigipós. E fortalecidos, tem muitas ações que já são feitas e a proposta é que a gente consiga padronizar essa atuação, melhorar essa atuação e ter aí as vigilâncias de formas mais harmonizadas trabalhando. Um ponto muito importante que a gente tem um destaque grande de toda essa situação que a gente está vivendo agora de cosméticos, que é um produto de baixo risco e que não é um produto que se espera ter eventos adversos, graves, como a gente teve nessa situação, e é uma competência que está prevista tanto no regimento interno da Gegemão como na portaria de consolidação e que a gente vai avançar até o final do ano é de ter diretrizes, estratégias para a gestão de situações de crises e emergências relacionadas ao pós-uso de produtos sujeitos à vigilância sanitária. E aqui é a gente conseguir, de fato, ter uma estrutura que tenha uma engrenagem que acione as diversas áreas dentro da Anvisa para responder a uma situação de emergência, porque quando a gente tem, por exemplo, essa situação dos cosméticos, você tem a área que faz a regulação, você tem a área de fiscalização, temos a área de comunicação, e também para que a gente possa ter isso muito bem discutido, estabelecido, no âmbito dos demais entes do SNVS. vamos trabalhar, que isso acho que é uma ação contínua, mas acho que a gente, esse ano, vamos ter algumas entregas mais consistentes em termos de avanços em soluções tecnológicas. Hoje o Rafael vai apresentar o Enotivisa, que é aqui em primeira mão, que vai ser lançado ainda, a previsão do lançamento é dia 30, não vou antecipar para não tirar a novidade toda, o Rafael vai trazer bastante pontos aqui sobre o sistema, que vai trazer uma grande melhoria para a nossa atuação. Temos a RNI 3.0, uma nova versão que a gente está discutindo e trabalhando para que a gente possa desenvolver essa nova versão e também as soluções tecnológicas na área de produtos controlados e que a Renata vai trazer aqui também. Temos também o trabalho que está focado, o GBT está focado em medicamentos e vacinas, então, nessa linha a farmacovigilância tem um rol de indicadores e um rol de ações que precisam ser desenvolvidos, então, esse alcance dos objetivos GBT consome hoje uma parte bem grande da força de trabalho da gerência de farmacovigilância e engloba também o aspecto da rede Sentinela, porque a rede Sentinela vai ser também avaliada e vai ser usada como um modelo para discutir as ações de vigilância e em assistência. Então, a gente tem um trabalho que a gente vai desenvolver também com a rede Sentinela para identificar capacidades, para realizar treinamentos, e isso tudo até dezembro. e a formalização do Sistema Nacional de Farmacovigilância, que o Júlio trouxe uma fala hoje específica aqui para vocês, isso já foi ponto de pauta do GT Visa também, e revisão e edição de normas de produtos controlados, que a gente tem uma revisão da grande norma, da portaria 344, e também toda a discussão de plantio de canábis com a liberação que a gente teve no final do ano passado de uma autorização para o FRN, que esse é um assunto que vai ser agora normatizado plantio para fins científicos, para toda a parte de entidades de ensino e pesquisa, e que vai consumir, certamente, uma grande parte da nossa força de trabalho. Bom, era isso. Aqui, hoje, a gente tentou trazer parte disso aqui todo, não vamos trazer todas as falas, mas a gente vai conseguir detalhar cada ponto desse, e me coloco à disposição o e-mail da gegemon arrobaanvisa.gov.br e, à medida que vocês precisarem, tiverem dúvidas, eu e toda a equipe estamos aqui para poder conversar e a gente trocar ideias e avançar em todos esses aspectos. Um abraço. Obrigada. Agradecemos à gerente-geral da Gegemon, Cássia de Fátima, e agora, para abordar a formalização do Sistema Nacional de Farmacovigilância, convidamos a fazer uso da palavra a gerente da GFARM, Júlia Souza Vidal. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu prefiro ficar andando para lá e para cá, para espantar o pós-prandial. Bom, também sou um rosto novo na gerência de farmacovigilância, quero me apresentar. Sou Júlia Vidal, farmacêutica, sou servidora aqui da Anvisa. Já tive a oportunidade de trabalhar no núcleo de apoio à descentralização das ações da Anvisa, o instinto na DAVE. Então, reconheço alguns rostos aqui. Enfim, passei por outras áreas e agora estou de novo com esse desafio de construirmos juntos soluções para a vigilância sanitária. Vim conversar sobre a formalização do Sistema Nacional de Farmacovigilância, que é uma das prioridades da Gegemon para esse ano, e começo a apresentação com essa imagem, que é... Essa figura está no Programa Internacional de Monitorização de Medicamentos da OMS. Para a gente relembrar, a Magda fez um retorno da legislação, estou trazendo essa imagem para provocar o nosso papel no mundo. A gente tem um sistema nacional, a gente tem ações de farmacovigilância no Brasil, e a gente não está sozinho, a gente não trabalha somente para a proteção da saúde da população brasileira. Na farmacovigilância, a gente trabalha com dados que vão gerar sinais, detectar sinais de segurança no mundo inteiro. Então, cada país colabora na farmacovigilância mundial. Então, ter uma farmacovigilância fortalecida no Brasil significa desempenharmos um bom papel internacionalmente e contribuirmos para a segurança dos medicamentos no mundo. Um sistema de farmacovigilância as empresas, por exemplo, têm que ter seus sistemas de farmacovigilância. É uma organização, é um desenho para monitorar a segurança de medicamentos autorizados. Então, sempre avaliando a balança benefício-risco, se o que eu estou disponibilizando é mais seguro do que os riscos que esse produto eventualmente causa. E aí, as empresas têm um sistema de farmacovigilância para cumprir requisitos que nós colocamos. e responsabilidades relacionadas à farmacovigilância. Isso é o conceito de sistema. Quando eu comecei a estudar farmacovigilância, eu falei, é sistema para tudo quanto é lado. Sistema eletrônico de notificação é sistema nacional de farmacovigilância, é sistema de farmacovigilância, mas é importante a gente tomar esses cuidados quando a gente vai... para a gente não se confundir nas terminologias. Então, agora eu estou trazendo o conceito do sistema nacional de farmacovigilância. A empresa tem um sistema e nós, como país, também temos que ter um sistema nacional. E a OMS coloca cinco requisitos mínimos para um sistema funcional de farmacovigilância nacionalmente. Então, o país, ele tem que ter um centro nacional de farmacovigilância. Hoje, no Brasil, o centro nacional é a Anvisa, isso está dado em portaria, com funcionários designados, mandatos, e que colabore com aquele programa internacional de monitorização de medicamentos. Nós atendemos esse requisito. Existência de um sistema nacional de notificação voluntária com formulário nacional. Entrou a palavra sistema de novo, mas aqui a gente está falando da ferramenta, o canal para notificação. A gente evoluiu, tínhamos o Notivisa para notificação de eventos relacionados a medicamentos. Hoje, a gente tem o Vigimed, mas é um requisito mínimo também atendido aqui pelo nosso centro nacional. O país, ele tem que ter uma base de dados, algum sistema nacional que permita o gerenciamento das notificações. A gente evoluiu, então, com o Vigimed, hoje a gente consegue ter um banco de dados mais fácil de trabalhar. Tem que ter um comitê consultivo nacional, que são especialistas, então, uma assistência técnica para avaliação de causalidade, para casos de gerenciamento de crises. Então, a gente tem também a Câmara Técnica de Farmacovigilância. Naquele período em que os comitês tiveram que ser suspensos, a gente retomou, ano passado, a Câmara Técnica de Farmacovigilância, que não por acaso é a portaria 222, a gente diz que é o nosso Expresso 222, para trazer esse subsídio técnico para a gente. E a gente tem que ter estratégias de comunicação para divulgação dos assuntos relacionados ao medicamento e à crise, e a gente tem já boletins, tem a forma de comunicado, a gente sobe cartas dos profissionais de saúde na página. Então, a gente tem também uma estratégia de comunicação que, sim, entendo que precisa ser aprimorada. Então, a gente atende, a gente tem os requisitos mínimos de farmacovigilância. Só que a gente não tem, a gente identificou que existe uma lacuna regulatória no nosso sistema de farmacovigilância nacionalmente. Trazendo aqui, rapidamente, uma linha do tempo, já se fazia farmacovigilância antes da Anvisa, existiam também muitas iniciativas em centros de informação de medicamentos, por exemplo, o Ministério também realizava ações de farmacovigilância, mas, em 2001, veio a portaria em que a Anvisa passou a sediar esse Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos. A nossa primeira RDC voltada para os detentores de registro foi a RDC4 de 2009 e passamos a utilizar o Notivisa nesse período até 2018 quando entrou o Vigimed. Em 2020, a gente atualizou a norma de farmacovigilância, que é a RDC de Boas Práticas de Farmacovigilância, para detentores de registro. Então, a gente tem a formalização do Comitê do Centro Nacional, a gente tem norma de farmacovigilância para o detentor de registro e a gente tem a norma do Vigipós. Mas, como eu disse, a gente identificou uma lacuna regulatória com relação a determinações e competências que já estavam descritas na Lei 9782 e na portaria do Vigipós, que passou a ser a portaria de Consolidação 4 de 17. Quem é o Sistema Nacional de Farmacovigilância? A gente tem o Centro Nacional. A gente tem no Vigipós que existem as competências para... as responsabilidades para fazer monitoramento de pós-mercado, de produtos de interesse sujeitos à vigilância sanitária. Mas, qual é o papel do Estado? Qual é o papel do município? Qual é o papel dos serviços? Isso está dado, mas a gente não tem isso numa formalização, numa norma. Então, a gente identificou essa lacuna regulatória, até porque, quando a gente faz a comparação com outros países, todos, muitos têm, já essa norma que está instituída o Sistema Nacional de Farmacovigilância naquele país. E tem toda a organização naquele território. Para a gente poder fazer esse caminho, a gente está seguindo uma boa prática de regulamentação, que é a análise de impacto regulatório. Tem muitos jargões, mas que, de uma forma resumida, é compreender melhor o problema, faz um diagnóstico situacional, propõe alternativas regulatórias de como superar aquele problema, se vai fazer uma norma, se vai fazer um manual, se é um plano integrado, e, por fim, a gente avalia os impactos das opções que a gente levantou. ao longo de todo esse processo, a gente faz consulta aos agentes interessados, então, não é uma prática mais recente, agora é uma obrigação do governo federal. Mas a gente precisa consultar os atores em todas as etapas para ter um documento mais robusto, e não só em uma consulta pública no final de um texto, pronto. E, ao longo de todo esse processo, também a gente faz levantamento de evidências, faz benchmark, entende práticas que deram certo, literatura científica, tudo isso a gente vai consultar. Em que passo a gente está hoje? A gente tem a definição do problema e dos agentes afetados, foi a primeira etapa, mas ela não está concluída. A gente fez aqui um pontapé, tivemos um grupo que... deixa eu passar aqui. Aquela Câmara Técnica de Farmacovigilância, o Expresso 2.2.2, que eu comentei, a gente fez um GT nessa Câmara, chamou especialistas, duas pessoas de vigilância sanitária estaduais estiveram com a gente nessas reuniões, para a gente ter um pontapé. A gente não escreveu em pedra ainda o problema, nem o objetivo geral, mas a ideia era ter um documento de partida. Então, a gente apresentou isso no GT Visa, e encaminhamos, então, também para a Conaz e o Conazemos a indicarem participantes para acompanharem todo esse processo regulatório, validando essa primeira etapa e se envolvendo ao longo de todas as demais. Só para vocês terem... Só para ilustrar a discussão, a gente está na insuficiência do arranjo institucional do Sistema Nacional de Farmacovigilância, porque existem os elementos, a gente atende aos requisitos mínimos, mas existem definições que ainda estão... que não estão em norma, e a gente é muito legalista na vigilância sanitária. Então, a gente sentiu essa lacuna, e o objetivo geral mesmo de todo esse processo regulatório é de organizar o sistema no âmbito do SNVS para gerenciar riscos em saúde derivados do uso de medicamentos e favorecer a segurança dos pacientes. Então, isso está em validação. Os próximos passos. é essa identificação dos participantes que vão acompanhar com a gente. Vamos seguindo com as oficinas para as outras etapas da análise do impacto regulatório. Então, vamos validar esse problema que está nesse relatório preliminar. Vamos construir as alternativas, discuti-las e avaliar o impacto. A IR pressupõe, no final, um relatório de toda a análise de impacto, e todas essas oficinas, nessas etapas, vão passar por consultas aos agentes interessados. Existe um cardápio de participação social e, à medida que a gente for avançando, a gente vai identificar a melhor forma de fazer as consultas. Por fim, isso vai para uma deliberação. A gente entende que, possivelmente, a gente vai ter um instrumento regulatório ao final desse processo. Trago para vocês a notícia de que nós vamos fazer inspeções conjuntas de boas práticas de farmacovigilância nesse ano. Temos uma agenda de aproximadamente 17 empresas que vão ser inspecionadas e a gente vai fazer em conjunto com quatro vigilâncias estaduais e algumas já, de acordo com a organização do território, vão chamar também vigilâncias municipais para participarem. A gente entende que isso é um case para descentralização da seção de farmacovigilância e isso vai estar, vai o encontro das prioridades da GEDEMON, de harmonização de procedimentos e eu imagino que também vai ser um case para a gente pensar em outras ações, o que funciona, o que não funciona na descentralização da farmacovigilância. Então, com toda essa análise de impacto regulatório, a gente pensa que o que a gente tem como resultado se a gente fizer todo esse caminho? A gente fortalece a farmacovigilância, fica uma instituição, o Sistema Nacional de Farmacovigilância, e ele fica mais independente de qualquer mudança política de patrocínio de alta direção. Traz segurança jurídica, reduz carga de trabalho, hoje que está em uma estrutura centralizada. A gente atende a indicadores de harmonização e padronização para captação, análise e interpretação de dados. A gente melhora a qualidade das notificações e quantidade, porque a gente vai estar mais próximo ainda do serviço de saúde, por exemplo. E a gente vai detectar melhor sinal, vai trabalhar melhor a gestão do risco, aumentando a confiança da população no sistema de farmacovigilância, na segurança dos medicamentos. E a gente vai ter profissionais nesse sistema que vão estar capacitados e bem formados na farmacovigilância. Espero não ter me alongado muito e coloco aqui que vai ser uma construção conjunta. A gente está partindo de um ponto inicial, mas que ainda tem muito caminho pela frente. Essa análise de impacto regulatório, ela está prevista na agenda de AIR, na agenda regulatória de 2021 a 2023. vamos tentar avançar o máximo para que a gente consiga concluir nesse ano ainda. Tá bom? Agradeço. Vou passar a palavra para o Alfredo, não é, Alfredo? A Renata agora, para a gente, é bom? E já fiz sua parte, né? Obrigado, Júlia. E me coloco à disposição. Conforme dito, fará uso da palavra a gerente da GPcom, Renata de Moraes Souza, irá falar sobre produtos controlados, contexto atual e perspectivas. Boa tarde, gente. Bom, eu acho que eu conheço algumas pessoas, mas talvez alguns de vocês não me conhecem ainda. Então, eu sou Renata, sou farmacêutica também e servidora da Anvisa. Estou como gerente na gerência de produtos controlados. Bom, o que eu trouxe hoje aqui para vocês foi devido ao tempo, né? Acho que a gente, eu tentei focar, assim, no que é mais relevante nos temas e assuntos que têm mais interface com as vigilâncias sanitárias, que eu acredito que seja de maior interesse de vocês, para conhecer como que esses projetos estão hoje, como que está o status. Então, o objetivo aqui é compartilhar com vocês, dividir um pouco desse nosso trabalho e poder contar, obviamente, com o apoio de vocês durante esses processos. Eu não vou conseguir entrar em cada um deles em muitos detalhes, obviamente, mas eu acho que já traz um panorama interessante. Bom, o primeiro deles, acho que um dos mais importantes, a revisão da portaria 344, a nossa maior norma, a norma mais, vamos dizer, importante no controle desses produtos. Como que está isso hoje? Bom, acho que vocês devem conhecer também a revisão, a minuta, ela entrou em consulta pública em 2021. a consulta pública em 1046. Nesse momento, a gente está na análise das contribuições recebidas. Como vocês podem imaginar, é bastante complexo, é um mundo à parte, vários mundos, na verdade, porque a gente trabalha com atividades que se relacionam com diversos setores, diversas instituições, profissionais de saúde, etc. Então, a gente está realmente nessa parte de analisar as contribuições. Após essa análise, a gente já prevê que será necessário realizar algumas consultas a alguns atores, alguns pontos, sobre alguns pontos relevantes que necessitam de uma maior interação institucional, enfim, com a área de fiscalização, com a área de registro de medicamentos. Então, a gente ainda vai ter esse momento. Já foi feito isso no início, mas após a nossa consulta pública, obviamente, a gente tem novas informações, novos insumos para trabalhar. Além disso, depois disso, a gente deve fazer o ajuste do texto e a gente prevê um encontro com as vigilâncias sanitárias. A gente já fez isso no passado, alguns de vocês já devem ter participado e acompanhado, mas a revisão da 344 já começou há muito tempo. Na verdade, a gente tenta caminhar com isso no paralelo às outras atividades e assuntos que surgem. De repente, você não está esperando e vem um assunto gigante, como, por exemplo, a regulamentação da cannabis, que a Cassia já até comentou um pouquinho. Mas, então, a gente pretende fazer esse novo encontro, um novo cenário, novas realidades, após consulta pública, que já é um trabalho mais elaborado. Depois disso, a gente prevê que talvez seja possível, vai depender dessas nossas discussões, talvez seja necessário também fazer reuniões com atores estratégicos, por exemplo, conselhos, associações, outras instituições, etc. E depois a gente seguiria para o caminho regular, que seria a finalização do texto, análise jurídica, ajuste do texto novamente, após a análise jurídica, e depois a pauta para a diretoria colegiada e posterior publicação da norma. Bom, um outro assunto, é rapidinho, gente, porque realmente são muitos projetos, então eu vou passando, mas me coloco à disposição caso alguém queira tirar mais alguma dúvida, depois da nossa reunião aqui. Bom, gente, um outro projeto que está em andamento é relacionado à prescrição com assinatura eletrônica, que envolve, inclusive, registro de dispensação. O que é isso? A Anvisa formalizou um acordo de cooperação técnica com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o ITI, para a gente desenvolver e prover tecnologias de segurança digital aplicadas à assinatura eletrônica qualificada em receituários de medicamentos controlados e antimicrobianos. Então, o que isso envolve, concretamente? A gente está trabalhando na possibilidade, que na verdade já está vigente, de aceitação de prescrições digitais de produtos controlados e antimicrobianos com assinatura eletrônica. Isso já é vigente para alguns tipos de receituários. Vou falar mais à frente qual que ainda não é possível. E também o registro eletrônico da dispensação desses medicamentos. Ou seja, o registro daquela notificação, daquele receituário digital, os dados daquela dispensação serem enviados para uma base de dados e depois poderem ser acessados e trabalhados. E é isso que está em andamento. Então, o projeto inclui receitas de controle especial das listas C1, C5, anabolizantes, outras substâncias sujeitas a controle especial, alguns adentos também dessas listas, os antimicrobianos e os produtos derivados de cannabis, que hoje estão cobertos por algumas RDCs da Anvisa. As notificações de receita que são as que são necessárias para a prescrição de entorpecentes e psicotrópicos seriam uma próxima etapa, que está prevista nesse projeto. Então, como eu falei, seria a prescrição com assinatura eletrônica qualificada do prescritor e a dispensação com assinatura eletrônica também certificada do farmacêutico. Como que está isso hoje? Em que etapa a gente está? A gente está no momento do desenvolvimento da funcionalidade da dispensação pelo ITI, pelo Instituto de Tecnologia. A gente está fazendo esse trabalho em conjunto com o desenvolvimento conjuntamente com a Anvisa, a área de TI. Depois disso, a gente prevê estabelecer um plano para implementação. A gente precisa contemplar a internalização dessas soluções que estão sendo desenvolvidas em ambientes de TI. Então, a gente tem algumas etapas ainda pela frente. Depois disso, a gente deve fazer alguns ajustes na proposta de regulamentação que já foi submetida à consulta pública. e depois finalizar o relatório e disponibilizar a ferramenta no mercado. E aí, a gente partiria também para o desenvolvimento da segunda fase do plano de trabalho, que são as notificações de receita. Com isso, a gente cobriria todas as notificações de produtos controlados e antimicrobianos. Um outro sistema de tecnologia da informação que também está em andamento para tentar informatizar toda essa cadeia de prescrição, dispensação de produtos controlados. E eu acho que esse se relaciona bastante com as atividades da rotina da vigilância sanitária, que é o Sistema Nacional de Controle de Receituários, o SNCR. O que o SNCR pretende? Ele é um sistema de fornecimento automático da numeração de receituários, que hoje já é válida em todo o território nacional, mas com essa numeração centralizada, as vigilâncias teriam muito mais condições de exercer suas competências, o seu papel como ente fiscalizador desse processo. Além disso, o sistema tem como objetivo permitir a gestão da concessão desses números e da informação sobre prescritores. Então, não é basicamente só obter numeração, mas funcionaria também como um banco de informações. As vigilâncias fariam cadastro dos prescritores, saberiam quem são esses prescritores, para quem que ela forneceu aquelas numerações e etc. Isso tudo em meio informatizado. Bom, a gente está no momento de internalização dessa solução, que já foi desenvolvida por um ente parceiro, e, nesse momento, a área de tecnologia da informação da Anvisa que está fazendo o trabalho de internalização da solução, que é a programação no ambiente de TI da Anvisa. Isso está em andamento nesse momento. Só uma ressalva, a solução que foi desenvolvida, ela foi feita em conjunto com representantes das vigilâncias sanitárias. Foi um processo já iniciado há alguns anos e, atualmente, ela já foi finalizada. E, assim, a gente pretende, ainda esse ano, disponibilizar o SNCR para todo mundo, para as vigilâncias. um outro assunto que eu acho que também acho que um dos mais relevantes é o SNGPC. Vim trazer aqui para vocês um pouquinho de o que está acontecendo. Como vocês sabem, o sistema... Deixa eu só comentar aqui. Para quem talvez não trabalhe diretamente com isso, ele é o sistema que é utilizado para realizar o controle e monitoramento da movimentação de medicamentos controlados e outros de maior interesse à saúde pública. E ele é obrigatório para farmácias e drogarias privadas. Na verdade, o SNGPC hoje, como ele foi desenvolvido, ele recebe os dados da entrada, saída e movimentação de produtos controlados em farmácias e drogarias privadas. Como histórico aqui, para vocês saberem como está hoje, em dezembro de 2021, devido a instabilidades no sistema, a Anvisa publicou a RDC 586 de 2021, suspendendo temporariamente os prazos de envio dessas informações pelas drogarias e farmácias para o SNGPC. E eu vou contar um pouquinho aqui para vocês de como foi essa história e como a gente está trabalhando hoje. Porque eu sei o quanto o SNGPC é relevante no processo de fiscalização das vigilâncias sanitárias, no processo de controle mesmo desses medicamentos. Então, acho que nada mais justo do que dividir com vocês aqui quais são os nossos desafios e o que é que a gente vem passando. Então, as instabilidades, elas se iniciaram de uma forma mais sistemática. Em agosto de 2021, foi quando a Anvisa iniciou, então, a correção desses erros de forma pontual. O SNGPC já tinha erros? Tinha. Ele sempre apresentava, como qualquer sistema, alguns tipos de erros. Mas, de agosto de 2021 para cá, esses erros se tornaram mais frequentes. E, assim, foi seguido, corrigindo pontualmente aqueles erros. Mas, em 2022, esses erros permaneceram. A GGTI, a área de tecnologia da informação, continuou identificando e corrigindo isso. Mas, em 2022, já entendendo como o erro sistemático, erros em que não se podia mais corrigir de forma pontual. Então, foram feitas várias intervenções para corrigir o que estava acontecendo de uma forma mais monitorada e mais efetiva. Aqui eu estou resumindo, tá, gente? Foram muitas coisas, mas é só um resumo. E aí, foi feita, inclusive, uma operação assistida com a participação de algumas empresas do setor regulado para fazer os testes das funcionalidades do SNGPC para ver se ele voltaria a funcionar de uma forma coerente e viável. Mas, infelizmente, o SNGPC continuou apresentando erros como relato da lentidão para associar o responsável técnico, relato da lentidão para validar os arquivos que ele recebia com os dados. e isso era basicamente o funcionamento dele. Se ele não validava os dados, ele não conseguia receber e isso ia se acumulando. E, enfim, várias instabilidades no acesso, no site, etc. E aí, em dezembro de 2022, houve também alguns testes de vulnerabilidade ao sistema. E aí, em 23 de dezembro de 2022, a área de tecnologia da informação indicou a necessidade de suspender o acesso ao SNGPC totalmente. Então, hoje, ninguém ainda, não se pode acessar o SNGPC nesse momento, porque, desde o final de dezembro, por conta dessas questões de vulnerabilidades. Como vocês sabem, o SNGPC é um sistema de 2007. Vocês podem imaginar que não é uma arquitetura atual, é uma arquitetura já antiga, que precisa passar por modernização. Então, em 2023, agora, a gente está atuando, a GGTIM, na verdade, está atuando para corrigir essas falhas, especialmente as de vulnerabilidade, que são as que impedem o acesso, de fato. E começaram a ser implementadas algumas melhorias nas regras do sistema. Então, a gente espera que, com essas melhorias, a gente consiga retomar, de alguma forma, o acesso ao SNGPC. E ele continua, então, disponível, nesse momento, ao acesso. Infelizmente, a gente tem também uma preocupação gigante, muito grande com isso. na verdade, é uma ação prioritária na nossa gerência, na nossa diretoria, na gerência geral, de que o sistema retome. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa repensar o SNGPC, como eu falei, uma arquitetura antiga, que é o que eu trouxe aqui como perspectivas. A gente já iniciou o estudo de soluções estáveis, em conjunto com a GGTIM, diretoria, parceiros estratégicos, para pensar em soluções viáveis para esse sistema de recebimento de dados. Dados farmaco-epidemiológicos, dados muito importantes, e como ferramenta mesmo para a fiscalização das vigilâncias sanitárias, como eu falei. A gente sabe que não é fácil, não sei se vocês sabem, mas o SNGPC é gigantesco. A gente está falando aí de dados, muitos dados, é o sistema mais acessado da Anvisa, era o sistema mais acessado. E a gente tem, hoje até, era uma curiosidade, o SNGPC ocupa mais ou menos 4 mil terabytes em banco de dados hoje da Anvisa. Então, a gente precisa pensar na modernização dessa funcionalidade. É o que já está acontecendo. Então, com isso, eu acredito que pode ser que a gente tenha que adotar medidas graduais. Então, assim, não é do dia para a noite, eu acredito, a gente não consegue fazer isso de um dia para a noite, mas a gente precisa começar a adotar algumas medidas por etapas. E eu queria bastante contar com o apoio de vocês. acredito que a gente deve formar algum tipo de comissão, algum tipo de grupo de trabalho para trabalhar com as pessoas que trabalham com o SNGPC, com a vigilância sanitária que atua nessa área. Por último, acho que já acabou o meu tempo, não sei, está quase, mas a gente tem só um informe sobre talidomida. Talidomida é outra atividade que tem bastante interface com a vigilância sanitária, então, eu trouxe só como informe mesmo, a gente também está analisando as contribuições da consulta pública da RDC11, que é a que trata do controle da talidomida. Para vocês verem, aqui eu já passei umas três consultas públicas, que a gente está trabalhando ao mesmo tempo. A gente pretende publicar o relatório e a RDC, o relatório das contribuições e a RDC ainda esse ano, é a nossa previsão que aconteça. E uma outra coisa importante, talvez para passar para quem trabalha diretamente com a parte de talidomida, é que desde esse mês a gente começou a receber os pedidos de autorização excepcional para o uso de talidomida, que é a Anvisa que autoriza, por meio exclusivo do SEI. É só um canal que a gente está adequando aos padrões mesmo, até por segurança, a melhoria do recebimento da informação e o tratamento. Bom, gente, era isso. Muito obrigada. Agradecemos a gerente da GPCom, Renata Souza. E agora, o gerente da GTEC, Alfredo Calmon, vai falar sobre tecnovigilância, ações para o fortalecimento do monitoramento pós-comercialização de produtos para a saúde. Boa tarde, boa tarde, pessoal. Eu também sou novo, viu? Sou novo, muita gente aqui que eu não conheço também. Mas eu entrei na Anvisa em 2001, passei 14 anos na área de pré-mercado, deu uma saídinha, foi para o ministério e me convidaram de novo para trabalhar aqui na área de monitoramento com a Cassie e com a sua equipe. Vejo colegas aqui, a doutora Maria Cecília, ela não vai lembrar, mas a gente já trabalhou lá em Goiás, quando ela era superintendente, a gente fazia expressão lá. Depois ela veio para a Anvisa também para continuar na luta dessa questão de vigilância que fica no nosso sangue. E, no meu caso, essa área de dispositivos médicos, como já tem 22 anos trabalhando nessa área, nessa luta, a gente buscar qualidade, segurança desses dispositivos médicos. Não posso deixar de falar da minha equipe. Tenho aqui Maria Glória, que é a tecnovigilância, a Estela também é a tecnovigilância no Brasil, tem a Lara, que está chegando também na tecnovigilância, tem meus estagiários ali, o Vito, o Cauane, o João, a Daniela, que cuida da gente na parte do secretariado, e tem mais o Carlos, que está online, e o Railander e a Luana também, que são nossos colegas lá que dão apoio. Como vocês, essa é a equipe que tem que cuidar da tecnovigilância, todos nós passamos por isso como gestores, para lidar com esse assunto tão, eu costumo dizer, tão bonito e tão apaixonante que é a vigilância dos dispositivos médicos. Me pediram para falar um pouco aqui sobre esse assunto, então, eu vou passar aqui bem rapidamente, não vou me alongar muito, porque senão a gente conversa aqui uma tarde inteira. Trago o conceito que a Cássia já colocou, só para chamar a atenção desse tópico do Vigipós, que a gente tem que fazer o monitoramento, as análises, as investigações dos eventos adversos, só para contextualizar onde está a tecnovigilância nesse universo de produtos aí. então, a tecnovigilância está posta, está regulamentada em dispositivos da Anvisa. Então, a tecnovigilância, conceitualmente, ela faz essa vigilância dos produtos para a saúde, e aí a gente está falando de equipamentos médicos, implantes, enfim, diagnóstico in vitro e outros tantos produtos que são utilizados aí na área da assistência hospitalar. Então, é um trabalho nosso, enquanto Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, acompanhar e monitorar esses dispositivos. Tentando passar aqui. Bom, como eu falei, nós temos dois regulamentos postos na área de tecnovigilância, é a RDC 67 de 2009, que ela trata da tecnovigilância para as empresas, e também traz alguns requisitos do sistema como um todo. Nós temos a RDC 551, que é a antiga RDC 23, que cuida das ações de campo desses dispositivos também. Difícil aqui. Ninguém me avisou. Obrigado, Alex. Valeu. Alex também é outro parceiro, que, antes da Anvisa, estava no Rio também. Vários trabalhos lá. Enfim, é apaixonante. Então, basicamente, quais são as principais atividades que nós, enquanto Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, para fazer o pós-mercado dos dispositivos médicos, que a gente tem que olhar. A gente tem que acompanhar e monitorar os eventos adversos e queixas técnicas que são colocados no nosso sistema Notivisa. Nós temos que acompanhar as notificações de ação de campo promovidas pelos fabricantes para ajustar e corrigir qualquer desvio de qualidade nos seus produtos. E também comunicar o risco à sociedade e a nós, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, para que a gente previna ou minimize o dano aos pacientes. Então, são três principais atividades complexas que se coadunam para a gente tentar buscar esse monitoramento dos dispositivos médicos. Eu quis trazer só um panorama que todos vocês conhecem sobre isso, está aí na nossa rotina de trabalho, para já adentrar no tema que é como a gente faz esse fortalecimento da tecnologia de vigilância. Mas, antes disso, eu queria trazer aqui uns números que surpreendem, é interessante olhar para esses números, porque tem uma historinha por trás disso. é importante dizer, a gente que viu a doutora Maria Cecília, a gente vai ficando mais distante lá de 2021, e aí, como dizem os colegas, vai começando a contar causas e histórias. Então, quando você olha para um gráfico como esse e vê essa curva de crescimento das notificações ao longo do tempo, e vê a atuação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária nos primeiros momentos, quando se iniciou ali com o Notivisa, e na década de, sei lá, no ano de 2006, 2007, por ali, acho que o Notivisa começou a surgir, é importante aqueles que são um pouco mais antigos nesse ramo aí, entender que, naquele momento, foi feito um esforço significativo para estruturar o modelo de pós-mercado dessa área de dispositivos médicos. Naquele momento, ali, naquele período, naquela década, foi feito esse esforço de criação de um sistema de notificação, foram feitas as regulamentações, estruturação do sistema também, teve aporte de infraestrutura, então, tinha ali uma energia convergindo para poder fixar esse tipo de atividade nessa área de dispositivos médicos. E o reflexo disso, ao longo do tempo, fica muito claro nesses dados que eu trouxe. Então, na medida que o sistema foi recebendo notificações do serviço, da vigilância, de outros atores relacionados à desíduo de qualidade, de dispositivos médicos, você observa a atuação forte do SNVS quando eu trago esses dados aí de concluído pelo SNVS, nos primeiros anos. Então, você tinha ali uma atuação de todos nós, fazendo avaliações, fazendo intervenções, fazendo monitoramento, acompanhamento desse mercado, ao longo dos cinco anos seguintes. E aí, lembrando que a gente passou por alguns eventos de cunho nacional até internacional, tivemos a metalose, tivemos as próteses mamárias da PIP, que quem estava aqui dentro lembra da energia que nós fizemos para atuar em relação a isso, criamos certificações desses produtos, enfim, bastante coisa nós trabalhamos. E aí, a gente observa que, em algum momento, foi feita uma mudança de procedimento aqui dentro do sistema, e se passou a essa atribuição da investigação dessas notificações para a empresa fazer essa investigação, e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária atuar em cima desses relatórios de investigações para saber ou ratificar, ou retificar, ou intervir naquilo que foi concluído pelas empresas. E aí, o gráfico também, e aí é bom essa questão do acompanhamento via dados, e dados consistentes, que você vê a inversão da curva na conclusão das notificações. Então, a partir de 2015, você vê um corte ali, onde as empresas começam a assumir esse processo de investigação por dentro do Notivisa, e a Vigilância Sanitária fica a cargo de criar prioridades para atuar em cima do risco naquilo que os fabricantes colocaram lá como relatório de investigação. Mas também, a gente observa, também pelo gráfico, que há ali uma diminuição significativa, que eu acho que teve algum momento ali de descompasso, vamos dizer assim, que eu acho que precisa retomar toda aquela sinergia que nós fizemos no início sobre esse mercado de dispositivos médicos em relação ao monitoramento pós-mercado. Aqui, alguns dados também de ação de campo que nós temos. de 2019 até final de 2022, nós recebemos quase 4 mil petições de ação de campo. Quase 50% disso é referente a ações relacionadas a equipamentos médicos, que são equipamentos que estão em uso em hospitais e, eventualmente, acontece algum desvio de qualidade e aí é reportado para que haja algum tipo de intervenção, por exemplo, um recolhimento desses produtos. Tivemos um caso no ano passado retrasado de repercussão internacional, acho que todo mundo viu isso aí, que foram os equipamentos da Philips, que teve problema, o CEPAPS e BIPAPS, teve um evento global, e eles fizeram recolhimento só aqui no Brasil, mais de 50 mil equipamentos. E a gente está acompanhando bem de perto todas essas ações dessa empresa. Então, ali são petições que nós recebemos, petições que a gente chama de petições iniciais, que são o processo primário de pedido de ação de campo, e as demais petições que a gente acompanha também. Bom, antes de comentar assim, de algumas ações, é importante sempre dizer e frisar da participação de todos nós nesse processo, principalmente na área de tecno-vigilância, que é a contribuição parceira sempre das vigilâncias, junto aqui também com a equipe da Anvisa. E um trabalho, quando necessário, de comunicação muito rápida com os colegas, e sempre disposto a atuar em conjunto para que a gente possa avançar nesse acompanhamento desse tipo de produto motivo. Então, assim, trouxe aqui algumas ações que nós adotamos de um tempo para cá. Nós tivemos a revisão e a finalização e a disponibilização do Manual de Tecno-Vigilância. Eu acho que é uma base muito boa de consulta, é uma riqueza e traz temas da atualidade que estão postos. Foi a revisão do Manual lá de 2010, porém? 2010. Então, tem muita coisa boa lá que serve como consulta. Nós contratamos três profissionais para fazer estudos citacionais das questões dos eventos adversos e queixas técnicas do nosso ponto de dados em um período de três anos, para que a gente possa, dali, ter caminhos para que a gente possa fortalecer ainda mais o nosso sistema. E esse trabalho está sendo finalizado este ano, com algumas entregas de relatórios, e alguns desses relatórios. Inclusive, nós já disponibilizamos alguns dados no nosso boletim, publicado no ano passado. Também, como a Júlia comentou, havia necessidade também de a gente ter uma criação de uma Câmara Técnica de Tecno-Vigilância para dar mais robustez nas nossas decisões. E essa Câmara Técnica é composta de especialistas em várias áreas de atuação, e se debate lá dentro temas como o fortalecimento da tecno-vigilância no país, buscar mecanismos para que possa fortalecer mesmo essa atividade. Além de questões mais pontuais, como documentos técnicos, pareceres técnicos e outras coisas. No final do ano passado, também, com o apoio fortemente das vigilâncias, nós conseguimos criar o Programa Nacional de Qualificação e Capacitação em Tecno-Vigilância. Nós disponibilizamos isso no final do ano passado, em dezembro, por meio da plataforma AvaVisa. hoje nós temos mais de 1.500 pessoas fazendo esse curso, e é um curso que foi aberto não só para o SNVS, como para os outros segmentos desse setor de dispositivos médicos, aí o setor produtivo, enfim, o área de serviços, como colocado aqui pela Magna hoje de manhã. Existe Tecno-Vigilância dentro do serviço, quando você tem que fazer as notificações de eventos e queixa dos dispositivos médicos também, então também está lá disponível. Como é um programa, a gente lançou quatro primeiros módulos, falando em um contexto mais geral, e a expectativa é que a gente avance com mais alguns módulos, dependendo da necessidade. Uma coisa importante também que a gente colocou como meta no programa de gestão anual da Anvisa, que é a retomada das inspeções de Tecno-Vigilância, e por que disso? Por que essa retomada das inspeções de Tecno-Vigilância? Porque é mais uma ferramenta, mais um instrumento de acompanhamento dessas questões relacionadas aos eventos e às queixas técnicas. Então, na semana passada, juntamente com a Anvisa de São Paulo, a gente iniciou esse processo do pontapé inicial. A expectativa é que, ao longo desse ano, a gente consiga fazer mais seis ou sete inspeções no país. Então, é uma atividade que também requer um esforço, um esforço coletivo, um esforço conjunto de todos nós, no sentido de fortalecer esse monitoramento do pós-mercado e dos produtivos médicos. Fizemos também força-tarefa com as visas, aí pegamos o pessoal da Visa Paraná, Santa Catarina, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, enfim, uma turma boa que a gente trouxe para cá. passaram aqui com a gente cinco dias, uma semana, nos ajudando, trocando experiência na busca do desenvolvimento de procedimentos para tentar lá na frente, como a Cássia bem lembrou, harmonizar com a SNVS no que tange às investigações de eventos e queixas técnicas. Então, foi um trabalho muito bacana de troca de experiência com resultado bem interessante. Produzimos alguns documentos internos de revisão e de reestruturação do nosso processo de trabalho, elaboramos, construímos matrizes de priorização de risco para fazer essas investigações, porque a gente não tem condições humanas de atuar em 14, 15 mil notificações no ano, então a gente tem que priorizar, gastar energia naquilo que realmente importa, que pode ter impacto, então a gente desenvolveu uma atriz que a expectativa é a gente trabalhar em conjunto, disponibilizar esse painel com essa matriz e eu acho que é um trabalho muito legal para o planejamento de ações de vigilância sanitária. E já deixo aqui o recado, fico à disposição e minha equipe para a gente bater um papo, para conhecer com mais detalhes essa ferramenta que é muito legal, muito bacana. também, como a Cássia lembrou, a gente está no processo de melhoria do registro nacional de implantes, essa é uma ação, eu costumo dizer que é uma ação piloto da Anvisa, da vigilância como um todo, de buscar fazer uma vigilância sanitária diferente na área de dispositivos médicos. Hoje, nós sabemos que a nossa forma de fazer vigilância é uma vigilância passiva, uma vigilância que a gente espera chegar para atuar, e essa ferramenta que chama Registro Nacional de Implantes para a área de ortopedia e cardiologia, ela traz algo a mais na medida que ela permite ter dados temporais, não só do produto como do paciente. Então, isso vai levar daqui a uns anos, cinco, dez anos para mais, a possibilidade de a gente intervir antes que possa vir acontecer alguma coisa. Então, é um mecanismo um pouco diferente do que a gente faz vigilância. E um exemplo disso é que aquela pessoa, aquele paciente que colocou uma prótese, por exemplo, de quadril, a expectativa é que ela fique com ela 15 anos, mas teve que trocar em cinco. Então, aí alguma coisa está errada, ou no procedimento, ou no produto que foi fabricado, e com isso, com essas informações e esse banco de dados sendo alimentado, com certeza vai ser ferramenta para novas ações com outra abordagem de vigilância sanitária. É o que a gente espera, é o que a gente aguarda. Mas, para isso, acho que tem que ter a participação de todos nós, no sentido de incentivar esses hospitais que lidam com esse tipo de produto, que faz esse tipo de procedimento, a eles aderirem, porque isso não é ainda compulsório, é um processo por adesão, do ponto de vista da vigilância sanitária, muito embora a gente tenha algumas portarias do Ministério da Saúde, que coloca o Registro Nacional de Implantes como um plus a mais para você ou aquele hospital que queira ganhar um dinheiro a mais lá do Ministério. Então, tem essa amarração lá. Mas, do ponto de vista sanitário, a gente ainda não estabeleceu como compulsório aqui por meio de resolução da Anvisa. e teve outras ações que nós promovemos, e aí ação de comunicação, desenvolvimento de painéis, disponibilizamos três painéis ao longo desses anos, painéis de dados de tecno-vigilância, de ação de campo, enfim, do Registro Nacional de Implantes, vale a pena entrar lá e verificar lá no portal da agência. E, assim, por fim, entre outras questões, a gente está desenvolvendo um programa de monitoramento de produtos aplicados na odontologia, porque esse segmento não aparece muito nas nossas notificações. E nós sabemos que é um mercado que, do ponto de vista da balança comercial, ele é exportador. Então, ele traz divisa para o nosso país. E é um mercado que, do ponto de vista do nosso acompanhamento das nossas notificações, a gente tem um índice muito baixo e, portanto, a gente entende que a gente precisa primeiro fazer uma atuação de comunicação fortemente em todo esse segmento, inclusive na academia. É importante isso. Já conversamos com o Conselho Federal de Odontologia, que topou e está junto com a gente. Na semana que vem, dia 30, não é, Lara? Dia 30, a gente vai conversar novamente com os senhores. A gente soltou um ofício circular convidando-os a conhecer esse programa. A ideia é que, na primeira etapa, a gente faça um processo de comunicação massivo, com todos os segmentos. Na sequência, a gente trabalha mais fortemente em cima do monitoramento e, eventualmente, em uma última etapa, algum processo de melhoria. Mas é um segmento importante, é um segmento que a gente precisa também estar de olho. bom, era isso que eu queria trazer aqui para esse bate-papo e alguns desafios que é um desafio que a gente sempre tem que perseguir. A gente precisa buscar o fortalecimento da nossa tecno-vigilância, não só no serviço, mas no setor produtivo, no regulador, sempre nessa perspectiva de perseguir a qualidade dos produtos, a segurança, efetividade desses produtos e, no último caso, preservar a vida e a segurança dos pacientes. É muito importante ouvir isso aqui, eu venho ouvindo várias vezes, do acesso. Todo mundo fala em acesso e é extremamente importante. A gente viu isso agora na pandemia. Mas o acesso tem que vir acompanhado da segurança, tem que ser seguro esse acesso. A entrada do produto no país para colocar para comercialização, isso não se discute, é importante, tem que ser célebre também, mas também o acompanhamento desse produto é também tão importante quanto ou mais que a gente tem que ficar de olho e ficar atento. Então, há uma perspectiva esse ano de um trabalho mais intenso por meio da Câmara Técnica de produção de conhecimento do que tange a segurança de alguns produtos, por exemplo, ventiladores pulmonares. Então, há necessidade de a gente comunicar esse risco mais frequentemente, trabalhar em notas técnicas ou boletins, que seja. Há a expectativa de a gente retomar o boletim informativo de tecno-vigilância, que foi uma ação muito bacana, lá nos meados do início do século. e é importante a gente estar colocando mais informações para esse segmento. Sempre, 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 incentiva a capacitação. Então, leve lá para a equipe dos senhores a plataforma AvaVisa, entra lá, faz o curso, ganha seu certificado. Se houver necessidade de algo a mais, entre em contato para que a gente possa trabalhar em novos módulos, em novas necessidades. E também está previsto para a gente iniciar o nosso processo do marco regulatório de tecno-vigilância, fazer a revisão dos nossos dois regulamentos, porque eles já estão aí, já tem uma data longeva aí, e já tem alguns conceitos sobre pós-mercados mais contemporâneos que a gente precisa atualizar. Hoje, se fala no tecno-vigilância por conta das empresas, uma vigilância mais proativa, onde o fabricante deve buscar informação do seu produto no mercado, fazer essa busca e trabalhar por dentro do seu gerenciamento de risco para melhorar os seus processos, seus projetos e trazer produtos cada vez mais de qualidade. E isso é uma lacuna que está no nosso regulamento, que precisa ser atualizado. E isso é importante também. No mais, eu fico à disposição de vocês aqui, conto fortemente nessa luta de vocês, os que estão chegando, os que estão aí mais tempo, acho muito importante, e pode convidar a gente que a gente vai em todo momento, se vocês quiserem. Inclusive, já falei para o Alex ali que nas regionais estamos dentro também. Valeu, Alex. Valeu, gente. Obrigado. E fico à disposição. Agradecemos o gerente da GTEC, Balfredo Calmon. E agora, para falar sobre Notivisa e E-Notivisa, visão para o presente e para o futuro, passamos a palavra ao assistente da Gegemon, Rafael Fernandes. Boa tarde, gente. Meu nome é Rafael. Algumas pessoas me conhecem aqui por trabalhar com produtos para a saúde, mas eu já tive também contato com outras pessoas aqui quando estava no Ministério da Saúde. Trabalhei na área de planejamento estratégico da Anvisa e agora estou aqui na área da Gegemon. Então, só para vocês poderem fazer o link. Hoje eu vou falar do Notivisa e o E-Notivisa. Quando a gente veste a camisa da empresa, da nossa companhia, da Anvisa, da vigilância sanitária, a gente pega aquele tema, agarra com força. Então, esse daqui é o meu bebê. Esse é o meu bebê. E quando eu fui o último a ser colocado aí na programação, até estava chorando, trolaram comigo, o último do tema, o pessoal já vai estar dormindo. Mas depois eu vi o tema do Alex, que era depois do meu. Se colocaram o do Alex depois do meu, melhor ficar quietinho, porque é o dono aí. Bom, o que é o Notivisa? É o sistema de notificações de eventos adversos e todo mundo acho que já ouviu falar de alguma forma ou de outra, mas a gente está com essa proposta de construir o E-Notivisa, que seria a evolução do Notivisa. Esse E não é de e-mail, não é de internet, é de evolução do Notivisa. Mas, assim, infelizmente, a gente não pode pegar e seguir o caminho preferencial, o caminho maravilhoso que a gente quer. A gente não pode resolver todos os problemas do mundo, então a gente tem que ir apalotinamente resolvendo esses problemas. Então, é por isso que eu tenho essa apresentação, visão para o presente e para o futuro, que eu estou trazendo aqui para vocês, para poder começar a envolver o pessoal da vigilância sanitária o quanto antes no desenvolvimento das coisas que a gente faz, que é um antigo pedido de vocês, inclusive. Então, para isso que eu vou fazer essa apresentação. só contando uma historinha rapidinha aqui, vou ser bem breve, de verdade mesmo, vai ser poucos slides. Então, o que acontece hoje? De forma bem simplificada, não vou entrar em debates, é bem objetivo, nós temos diversos links espalhados aí pela página de como fazer a notificação, então vamos ajustando isso, já está bem encaminhado isso daí. Tem diversos sistemas, pelos temas da Anvisa, então, cada tema que a Anvisa trabalha, produz para a saúde, medicamentos, é de uma forma diferente, cada um trata de um mecanismo diferente. Nem todos os temas da Anvisa tem mecanismos para a notificação da população em geral e profissionais de saúde, alguns temas são relegados, pode-se dizer, por exemplo, agrotóxico, que às vezes é bem complicado, e alguns temas somente tem mecanismo para profissionais de saúde, não tem para o cidadão. Então, os sistemas existentes também, eles utilizam tecnologias ultrapassadas, estão com diversos problemas tecnológicos, algum tempo atrás, a gente torcia para ter sistema, a gente chorava para ter um sistema, e agora a gente está reclamando que os sistemas estão ultrapassados, a gente precisa fazer uma revisão nele, mas é porque a coisa anda muito rápido, e algumas coisas viram legados mesmo. E aí, para resolver todos esses problemas, a gente também tem outro tipo de problema, problema de financiamento, problema de orçamento, a gente não consegue gente suficiente, a gente não consegue dinheiro suficiente, a gente tem um problemaço com a informática, igual a todo mundo, a gente não consegue a rapidez necessária, então, a gente se candidatou dentro de um programa do governo, do ministério, ex-ministério da economia, que pretendia fazer umas startups. O que são as startups? São times, times volantes, que eles colocam durante um tempo para poder fazer um desenvolvimento baseado em uma filosofia bem diferente do que existe hoje. Então, o que existe hoje? O cara vai lá, faz um levantamento de requisitos, desaparece, aí, de repente, seis meses depois ele aparece, joga no seu colo, fala, toma o sistema aí, tá beleza, é isso que você pediu. Isso é correndo. Então, o tema da startup é um pouco diferente, a ideia é desenvolver um MVP, um produto mínimo viável, que agregue funcionalidades que já vai servir. Em cima dessas funcionalidades, a gente vai desenvolvendo as coisas necessárias dentro do sistema. Então, essa é mais ou menos a filosofia. Então, o que se pretende com isso, com esse projeto? Se pretende padronizar os acessos e o sistema de notificações. Incluir um modelo supervisionado, supervisionado por quem? Pela Anvisa, de retorno da empresa ao cidadão. Então, a ideia é, a Anvisa recebe as notificações hoje em dia e a gente tem que abrir uma a uma e aí fica lendo a notificação, será que a gente envia para a empresa, não envia e tal? Cara, isso é um estereótipo, não estou falando especificamente de área nenhuma, mas assim, a ideia principal é que a gente abre todas as notificações e fica lá vendo e matutando para saber o que é aquilo, como é que faz e tal. Então, a ideia que a gente pretende aqui é já enviar para a empresa. Por que não? Por que a empresa não pode receber a notificação direta do cidadão e tal? E ele já responde. A relação é entre o cidadão e a empresa. Então, a empresa tem direito de saber o que a gente está recebendo e tal, mas a gente também tem direito a regular o mercado, afinal, nós somos agências reguladoras. Então, outra coisa que a gente precisa fazer é incluir inteligência nesse processo, porque quando a gente abre para o cidadão, e até tem algumas áreas aqui que não gostam de divulgar a parte da notificação, porque começa a haver tanta notificação e não dá conta, porque a gente tem uma limitação de pessoas. Então, as pessoas não conseguem olhar, abrir lá, notificação, notificação, e ficar olhando cada uma delas. Então, a gente tem que atribuir um processo de inteligência a esse mecanismo de inteligência computacional. Então, a gente tem uma previsão de alguns números, que se a gente fosse atingir o que acontece nesse país de primeiro mundo, a gente teria 500 mil notificações por ano para todos os temas da Anvisa. O que faz sentido esses gerentes segurarem um pouco a divulgação e não saírem falando para todo mundo notifica, 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 porque se tiver 500 mil notificações para a gente abrir uma para uma, a gente precisaria de uma outra Anvisa e para cada área motivo que a gente tem aqui. Outra coisa é atualizar a tecnologia dos sistemas com os padrões atuais. E por que isso? Isso é para ficar mais bonitinho? Não, para facilitar a manutenção, facilitar a modificação, ter documentação, tudo aquilo que a informática deseja arduamente. Bom, então como é que esse enotivismo que a gente está planejando? Então, como eu falei, a gente entrou dentro desse programa inicial do ex-ministério da Economia, que agora é o Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Cara, tem que lembrar disso. E para entrar dentro desse programa, a gente tinha que atender alguns requisitos que entre eles era um impacto na população em geral. Então, a gente teve que começar com o cidadão. A gente não podia começar, por exemplo, com profissionais de saúde, como era o desejo de muita gente aqui. Então, a ideia é o cidadão notifica para a Anvisa, mas quem vai responder é a empresa. Então, dentro do ambiente Anvisa, o cidadão envia lá um questionário elaborado, a empresa responde outro questionário, faz um intercâmbio com o cidadão via o ambiente da Anvisa para poder manter o anonimato da pessoa, não expor os dados pessoais dela. E aí, o que acontece? A gente pega e monitora, monitora essa relação. Basicamente, como acontece, por exemplo, com a Anatel. Quem nunca teve problema com a rede de comunicação, celular, vai lá na Anatel, reporta, e aí a empresa responde, e aí eles ficam monitorando isso. E aí, o que acontece? Quando a empresa responde a contento, pode até ter sido uma notificação grave, mas a empresa está respondendo, ela respondeu à necessidade do cidadão, a gente pode avaliar isso, aquilo ali foi entendido, foi justificado. Então, isso daí, a Anvisa talvez nem precisasse se envolver, porque a coisa está controlada, tem muito mais coisa descontrolada que a gente precisaria dar uma observada, coisas escondidas. Quando a empresa realmente não se importa com o cidadão, ou quando está havendo eventos adversos graves e nada está acontecendo, ou quando a empresa responde meia boca, o cidadão também, aquela demanda não foi respondida apropriadamente, e resposta não estou dizendo só escrever texto, resposta é a ação mesmo da empresa. Então, é nesse momento que a Anvisa deveria intervir, atendendo à teoria de regulação. Bom, e aí, dentro desse contexto, muito boa a teoria, e como que a gente fica aí no nosso desenvolvimento. Bom, nosso desenvolvimento atualmente, aonde a gente está? A gente está liberando o módulo cidadão e o módulo empresa para autoteste covid e cosméticos e sanhantes. Pô, Rafael, peraí, você não disse que ia envolver as visas locais aí no início e tal, não sei o que? Disse, sim, mas essa equipe, como eu disse, não é uma equipe que vai chegar aqui, programar, e depois cai fora, desaparece, nunca mais aparece. Essa é uma equipe que a gente vai propor um MVP, um modelo minimamente viável, em cima dele a gente vai desenvolvendo as funcionalidades necessárias, corrigindo, ajustando, melhorando, e ao longo do tempo a gente vai trabalhando assim. Claro que desse jeito a gente tem que ter uma série de controles, senão a nossa casa nunca termina, igual aquela casa que a gente começa a construir e precisa sempre mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, então a gente tem que botar alguns limites aí. era necessário a gente desenvolver essa primeira parte até para a gente poder ter o que dialogar com as visas locais, porque se a gente chega nas visas locais e fala assim, olha o que vocês querem, e aí elas vão dizer assim, o que vocês têm a oferecer? Aí fica aquele debate, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Então a gente precisava ter uns primeiros elementos ali. Então, atualmente a gente está codificando o módulo Anvisa e o módulo de detecção de sinais, baseado nos parâmetros universais que a gente tem no mundo de detecção de sinais e da ciência de dados, ciência profunda de dados. Na sequência, a nossa ideia era desenvolver produtos para a saúde, mas aí nessa parte de produtos para a saúde já começar a envolver o SNVS, as visas locais. Então o próximo tema que a gente for trabalhar, produtos para a saúde, na sequência, na rabeirinha ali de produtos para a saúde, a ideia é envolver as visas locais nesse papel antes das outras áreas temas que aí a gente vai ajustando. Porque se a gente precisar mexer um pouquinho com as meias e saneantes, a gente consegue mexer, produtos para a saúde conseguem mexer ainda e aí os futuros sistemas vão sendo pautados por isso. Ademais, quando a gente terminar todos os temas, a ideia é a gente voltar no sistema, em todas as áreas temas e de repente trazer melhores práticas, lições aprendidas e até intervenções com as visas, porque muitas vezes é difícil a gente saber exatamente o que a gente quer. Eu vejo muito isso. Até homens, mulheres, vão lá, compram a roupa, não gostam, não sei o quê, não é culpa da pessoa, é culpa da natureza do ser humano. Então a gente tem que aprender a conviver com essas mudanças. Então essa é a proposta. Só que para envolver as visas locais, eu só vou precisar antes renovar o meu contrato com o meu ACT, com o Ministério da... ex-Ministério da Economia, Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Então estou com esse deverzinho de casa aí de a gente conseguir renovar. Se a gente conseguir renovar, a gente passa para essa próxima fase, porque o que eles fizeram com a gente foi uma experiência piloto. E aí a gente precisa dar continuidade a esse processo. Então tem esse asterisco aí. Big asterisco. Bom, e aí como... Aí vem aquela ânsia, como participar, como está interagindo dentro desse processo. Então a gente vai fazer o lançamento aí, anota aí no caderno de vocês que eu não consegui botar na apresentação, porque não estava combinado com gregos e troianos. Dia 30 de março, 3 horas da tarde. Webinar, a gente vai soltar notícia no site da Anvisa, e a gente vai disponibilizar. Quem não puder participar não tem importância nenhuma, vai ficar gravado como todos os webinars da Anvisa, e depois você pode assistir e repassar para quem você quiser o link. Fica disponível no YouTube, então é uma coisa bem tranquila. Nesse link aí da Anvisa, primeiro, tem todos os produtos que a Anvisa trabalha para fazer notificação, se vocês ainda não tiverem esse link. No link de baixo, você tem aí o módulo cidadão e o módulo empresa. Claro, o módulo empresa vocês não vão poder acessar, porque é o login da empresa. Agora, o módulo cidadão, qualquer um pode entrar lá e ver, olhar. Se você quiser entrar hoje, ainda dá. mas assim, eu vou pedir para você não colocar nenhum dado lá, porque a gente está testando o sistema aí para o dia 30. Então, se você começar a colocar muito dado lá, pode ser que dê algum conflito aí com as outras empresas, já está mandando e-mail para as empresas, então, isso pode dar alguma confusãozinha aí. E aí, como que é feita a entrada dentro do sistema? É pelo GOV-BR. Antes que vocês me digam, ah, porque o GOV-BR, então, não sei o que, eu não. O GOV-BR vai ser o login de todo mundo. A gente vai ter o GOV-BR para tudo. Essa é a meta do plano de Estado, não plano de governo, é o plano de Estado. Você vai ter que entrar aí dentro da sua conta no Banco do Brasil utilizando o seu GOV-BR no futuro. E a gente está trabalhando cada vez mais serviços aí dentro, como vocês devem estar acompanhando, imposto em renda, etc. e tal. Até para as empresas está tudo sendo GOV-BR. Bom, e aí vem o último item que quem quiser anotar aí para poder participar dessas oficinas do E-Notivisa. Gente, a participação dessas oficinas ainda está a ser definida por causa da renovação do ACT. E eu só vou pedir para vocês quem realmente quiser participar. E assim, tem que ser bem técnico mesmo, porque a gente vai falar sobre investigação, sobre notificação mesmo, vai ser uma coisa bem técnica mesmo. E a gente vai comunicar também com o Conais e o Conais Enx para saber se eles querem participar dessa iniciativa. Mas assim, é uma oficina de desenvolvimento de sistema, não precisa saber de sistema, precisa saber de notificação, de investigação, essas coisas. Mas assim, a gente não vai discutir nada de vigipós, nada de política, nada, nada, Então toda vez que tiver esse tipo de discussão a gente vai cortar. O que a gente vai desenvolver ali é funcionalidades para apoiar as atividades que já existem hoje e futuras. E aí, quando tiver o plano nosso do vigipós bem discutido, detalhado, ajustado, encomendado por gregos e troianos, a gente faz mais um ajuste no sistema para se adequar mais ainda ao que seja necessário. Então assim, é um negócio bem tranquilo. E é isso, gente. Quem tiver alguma dúvida pode mandar aí para o nosso e-mail gegemon arroba visigov.br. Obrigado. Obrigado, Rafael, assistente da gegemon. E agora franqueamos a palavra à plateia para dúvidas aos nossos palestrantes. Por favor, nossa equipe de apoio está levando o microfone. Peço por gentileza que se identifique devido à filmagem. Boa tarde. Jaqueline. Só me entristeço um pouco. Obrigada pela apresentação. Acho que a retomada da discussão de pós-vigilância é muito importante. Já deveria... Isso está sendo talvez um dos itens principais do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. e eu acho que vocês vão ter bastante trabalho para resgatar algumas coisas importantes. Mas eu queria... Primeiro, algumas perguntas. Com relação ao E-Notiviz, eu acho que já ficou mais claro, é uma ferramenta nova, então, isso está em discussão ainda. Talvez, futuramente, a gente tenha, possa contribuir de uma forma mais efetiva, mas a gente se coloca à disposição, principalmente, para pontuar algumas coisas que são importantes na construção da ferramenta. Segundo, eu gostaria de saber alguma coisa do SNCR, que foi um movimento que aconteceu em 2021, e a gente não obteve mais nenhuma informação sobre o assunto. Terceiro, com relação a fluxos de informação. A Gegemon, como o direcionador das técnicas, fármacos e outras informações, como que esse fluxo é estabelecido, porque, nesse último período, nesses três meses, desde dezembro, a gente recebeu informações, principalmente, da situação das pomadas, de várias gerências. Vários alertas, várias gerências, vários ofícios circulares, e isso, para nós, é uma demanda que a gente não sabe a quem responder, o que fazer, como encaminhar e orientar aos demais entes, às visas municipais, hospitais e outros entes que fazem parte do monitoramento e da visualização dessas informações. e, recentemente, veio um ofício circular, acho que foi da Gegefis, não sei, também orientando sobre inutilização de imunoglobulinas recolhidas, que são clandestinas. Então, esse foi um outro impacto para a gente, que a gente também precisa desse tipo de orientação como um sistema ordenador e como um orientador das informações. Então, acho que a gente, além de tudo isso, precisa estabelecer um fluxo de informação, porque a gente, como ente estadual, precisa orientar corretamente os municípios, os demais estabelecimentos, e ter as informações fit e dignamente o mais possível. Então, acho que esse que é o norteador de vigilância pós-comercialização e pós-uso também. Podemos ir respondendo uma por uma, porque acho que tem três inscritos, depois a gente passa para o bloco. O bloco? Então, pode ser, ou então o próximo. Doutora Maria Cicinho? Tá, vamos lá. Bom, muito bom ter vocês aqui, gente nova e gente já conhecida, muito bom mesmo. Nós estamos fazendo um grande esforço e tenho procurado fazer aqui o palco disso, de uma união em torno da construção do conjunto mínimo de dados de vigilância sanitária, e eu peço encarecidamente que esse grande esforço seja compartilhado pela Gegemon também. Nós sabemos que durante todo esse período surgiram vários sistemas de informação, várias tabelas de Excel, vários documentos na tentativa de organizar dados e informações, mas nós não podemos prescindir de um movimento único para que a gente tenha no mínimo, no mínimo, no mínimo, um cartório bem organizado. Eu sou filha de cartorário e sei como é que um cartório bem organizado pode ser muito bom. Então, eu gostaria de lembrá-los da necessidade de nós estarmos antenados com o CMD e, principalmente, da necessidade de tratarmos esses assuntos que têm impacto em todo o sistema nacional, no Comitê de Informação Informática, no GT de Informação Informática, no GT de Vigilância em Saúde, porque isso nós precisamos pactuar lá no local adequado e, com certeza, nós faremos isso junto com vocês. Agora, o seguinte, como disse o Valfredo, gente antiga tem mania de contar a história. Eu lembrei aqui agora do Davi Rúmel, um dos primeiros gerentes dessa área, doutora Cássia, e ele falava que eu era igual a mulher traída, eu não esqueço nunca. E ele tem razão, porque 20 anos depois eu vou fazer a mesma colocação. Sistema de informação sobre problemas ocorridos, problemas sanitários ocorridos no nosso território, nós precisamos ficar sabendo. não é possível não ter retorno para isso. E, como diria o Davi Rúmel, vou de novo, Valfredo, agora solicitar a Cássia para que ela intervenha por um assunto que me perturba. Os alertas de tecnovigilância. Que, por mais que sejam válidos, se nós não tivermos a disposição desses produtos no território, nós estamos fazendo um trabalho em vão. Porque, quando nós temos um alerta de tecnovigilância e nós não sabemos em que município está, sabe o que acontece? Nada. Aliás, acontece. Manda para mim, eu mando para os estados, o estado manda para o município, e não se fala mais nisso. Então, essa é uma ação inútil, que eu repasso sistematicamente. Acredito que vocês também o façam direto para os estados, mas não tem nenhuma repercussão. E o caso é sério demais para nós fazermos de conta que isso não existe. Então, no primeiro momento, para mim, a única solução que eu tenho para uma solução imediata é a gente identificar a distribuição no território para que faça o comunicado para o estado, o estado faça para o município, porque aí ele vai procurar o que está no território dele. Porque nós não podemos pensar que todo mundo sai para o território para procurar tudo, de todos os alertas. Então, essa é uma questão que eu vou repetir até a gente solucionar. Depois eu arranjo outra. Tinha mais uma ali no fundo, não? Então, tá. Não, é só a respeito do SNGPC. se tem uma previsão, porque os controlados estão descontrolados. Eles até fazem, às vezes, o boletim semanal, mas a gente não tem nenhum tipo de controle, nenhum tipo. É muito difícil. São milhares de drogarias por aí. Se tem uma previsão para isso. Bom, vou começar aqui. Depois eu passo também para os demais gerentes falarem. Jaqueline, primeiro, muito obrigada pela sua pergunta e te dizer que isso é... Eu incluí ali na minha apresentação e na minha prioridade nessa gestão a questão da gente ter, de fato, uma estratégia. E, quando eu falo em estratégia, às vezes pode ser um aparato normativo, pode ser a criação de uma... como uma sala de situação de monitoramento pós-mercado que seja acionada e rapidamente gire-se uma engrenagem. porque isso é uma das competências da Gegemon, isso está lá dentro da portaria de consolidação, e hoje a gente não tem isso sistematizado. Então, assim, essa sensação dos estados no início também foi um pouco nossa aqui, porque a gente não está acostumado, inclusive, a cosméticos causando eventos adversos graves. E eu venho lá da área de... Trabalhei com saúde ambiental, vigilante de saúde ambiental a vida toda, desde o PIBIC, lá na Fiocruz. Mas, depois, quando eu estava já na SVS, trabalhei muito fortemente, inclusive, com o Cris aqui, com o pessoal do PAF, a época em que a gente foi criar lá no Ministério da Saúde todo o Plano Nacional de Emergência em Saúde Pública, com a Carla Baeta, que está aqui, que trabalhou na época da Copa de Eventos de Março, foi a primeira vez que a gente instalou um COI lá. Então, é um trabalho que precisa ser desenrolado, porque, em uma situação de crise, de emergência, a engrenagem tem que rodar. Então, a gente tem pops aqui hoje de como a Cosmeto trabalha, de como a fiscalização trabalha, de como a área de regularização, no caso de HCOS, para a Cosmeto que trabalha. E, quando a gente teve que juntar todo mundo para rapidamente ter uma resposta, não é simples, porque são fluxos de trabalhos que ainda não estão definidos. Então, isso é algo que a gente está já melhorando e trabalhando. A gente, inclusive, no final, agora, e eu vou avaliar, para a gente, inclusive, disponibilizar para os estados, eu pedi para a equipe, olha, a gente tem que ter um boletim de cosmeto-vigilância da situação das pomadas, e que a gente possa atualizar esse boletim. Então, saiu o primeiro boletim, que a gente primeiro circulou internamente aqui, que ele vai trazer esse cenário epidemiológico como um todo, inclusive, com o cenário de onde estão as empresas, em quais estados estão as empresas que causaram os eventos adversos, 70 marcas que estão aí nesse início, relacionadas aos eventos adversos. Com essa desinterdição que a gente teve agora, eu até pedi para a GH Cois que a gente pudesse ter também um inventário dessas 833 empresas liberadas, e em que território elas estão, porque a gente vai precisar que a Visa esteja lá atuando, não só para o que está sendo comercializado, porque a gente sabe que eles vendem para todos os locais, mas, se tiver que ser uma inspeção e fiscalização, vai ser naquela empresa, naquele território. Obviamente, a gente já sabe dessas 70 marcas, já adianto que a maior parte delas estão em São Paulo, porque eu digo que São Paulo é 50% do Brasil em eventos, em situações, em todo. Mas a gente tem aí outros que a gente pode mobilizar todo o Sistema Nacional de Farmacovigilância. Então, isso está no radar para ontem. Então, a gente já avançou internamente em alguns arranjos, mas a gente tem que ter uma estrutura formal, digamos assim, para a gente, inclusive, fazer a roda girar também dentro da própria agência, envolvendo o SNVS. Tem uma área do Dr. Cláudio que está ali específica para a área de emergências. Então, a gente tem que ver como a gente fecha essa coordenação para que ela seja rápida e a gente tenha fluxo de informação, de comunicação de risco, e tenha uma atuação, de fato, para intervir o risco. Com tudo isso, a gente viu que alguns, inclusive, parte de toda a experiência quando a gente faz uma atuação de crise é ter lições aprendidas. Então, eu conversei até com a área de comunicação que a gente quer fazer, essas lições aprendidas. Esse caso das pomadas vai ser um case para a gente trazer essa discussão para dentro da agência e conseguir, de fato, ter ali protocolos, enfim, planos. O Cris apresentou aqui um plano de contingência. Você tem que estar preparado, você tem que saber quais são os atores, ter uma matriz de responsabilidade, quem está envolvido, quem é responsável pelo quê. E esse é um ponto... Todo mundo trabalhou muito, mas, quando você está com tudo organizado, todo mundo trabalha dentro dos seus limites, menos, sem sobrepor o outro, e de forma coordenada. Mas já coloco para vocês que isso é algo que está no radar, está no radar da quinta diretoria, já levei isso para o diretor Daniel, e a gente trabalha. Hoje, a Cosmeto Vigilância, eu brinco da parte de pomadas, basicamente sou eu que tive que tirar um pouco o tempo de todo o resto para cuidar de pomadas. o gerente, que é o Leonardo, e dois servidores. Só que dois servidores para toda a Cosmeto Vigilância. Ou seja, a gente tem que ter isso tudo muito bem desenhado, porque o trabalho é muito, e, como diz o Rafael, se a gente não entrar com uma parte de inteligência, seja de estratégia ou de inteligência artificial, não vai ter servidor que vá suprir toda essa demanda. E aí, falando... Já passo para os outros gerentes, e só para pegar a questão do conjunto mínimo de dados, doutora Maricília, eu peguei um pouco, conheço um pouco ainda da proposta, eu vou, inclusive, pedir uma apresentação interna para que a gente possa fazer essa discussão do que a gente já tem em outros sistemas, e dentro do nosso radar está, inclusive, a questão de a gente integrar alguns dados no E-Notivisa, nessas versões a gente renovando o ACT, os dados do Sinan. O que a gente viu hoje... Bom, primeiro que na nossa portaria está lá a previsão de a gente fazer uma articulação com vigilância epidemiológica. Nessa situação das pomadas, a gente fez uma investigação em campo, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, com a equipe do CIEVES, do APSUS e do CIEVES Nacional, em articulação com o Ministério da Saúde. A gente pediu o acesso aos bancos de intoxicação exógena, porque dos nossos produtos motivos, em intoxicação exógena, entra cosméticos, saneantes e alimentos, e agrotóxicos também, que é uma parte das intoxicações, inclusive, que estão lá dentro e que a gente não acessa. Então, a gente pediu o banco, eles mandaram o banco, o Sinan é uma infinidade. Então, assim, aí eu pedi, falei, não, eu quero análise do banco, eu não quero só o banco, quero que nesse momento a CIEVES está fazendo toda a análise, eles já apresentaram os primeiros resultados, porque, para vocês terem uma ideia, nos bancos da Anvisa hoje, entrada via Lime Survey, que é o formulário para cosmetovigilância, o Notivisa, alguma coisa ou outra que entrou na ouvidoria e SAT, a gente tem 188 casos desde dezembro, lá quando a gente publicou o alerta, por conta de rumores na mídia. A gente já tido três casos em dezembro, perdão, três casos em março de 2022, e que teve atuação específica, publicação de R.E., e em dezembro que começou uma série de rumores, de casos, centenas de casos no Rio de Janeiro, e a gente publicou o alerta ainda precocemente, e a partir do alerta a gente começou a receber notificações. De lá até cá, Anvisa, 188 notificações. Quando a gente pega só Rio de Janeiro, Sinan, 675 notificações, intoxicações exógenas por pomadas. A gente vai pular para Pernambuco, que foi o segundo estado com o maior número de casos. Hoje, no Sinan Nacional, 140, porque a gente também tem o delay da subida dos dados do Sinan, município, estado, até chegar no Nacional. E no município, lá no Amazonas, que teve lá no município de Humaitá, 27 casos. Então, quando a gente vai ver, em São Paulo, eu estive lá com a secretarista da Ode Saúde, 22 casos no Notivisa. No Notivisa, não. A maior parte, cidadão. A maior parte dessas notificações, 188 da Anvisa, cidadão. Então, a gente tem claramente uma subnotificação e uma dificuldade, a gente tem que integrar esses dados. Hoje, os dados de cosméticos do Ministério da Saúde não é trabalhado nem pelo Ministério e nem para a Anvisa. Então, a gente tem que ter o todo e conseguir integrar dentro de um sistema ou de uma solução tecnológica, que seja, todas essas informações. Doutora Maricília, a gente vai criar um grupo técnico tripartite, formal, nos modos que a gente já tem hoje, a GFIS, acho que a GSTCO também. E, dentro desse grupo, a gente vai discutir todos esses parâmetros de harmonização de procedimentos, enfim, todas as discussões que a gente tenha que ter que envolva os demais entes do sistema. O Enotivisa. Para o Enotivisa, a gente vai fazer essa rodada. Não sei se ficou claro para vocês, mas o Enotivisa é composto por quatro módulos. Então, o módulo cidadão, o módulo empresa, que a gente já tem para dois motivos, cosmeto-vigilância e autoteste COVID, que vai ser lançado dia 30, e o módulo das visas, Anvisa e visas, e o módulo detecção de sinais. Então, essa rodada que a gente vai fazer de discussão é para ter o mínimo da informação para o que a gente vai desenvolver ainda, o módulo das vigilâncias. Que é o que a gente vai enxergar dentro do sistema e o que as vigilâncias vão enxergar. Então, por isso que a gente está aguardando aí, já fizemos a proposta de renovação do ACT, para que a gente possa envolver todos. A gente não vai conseguir, a gente não levou essa pauta ainda para os GTs, porque a gente ainda não tem a renovação, e a gente também não tem a... A gente precisava ter o módulo cidadão e empresa para todo mundo conseguir se ver lá dentro, as notificações entrarem. Tanto que a gente vai lançar como um módulo em caráter experimental, até porque não está normatizado, ou seja, a empresa não é obrigada a responder lá dentro. Mas isso é proposital, é para que a gente consiga fazer essa sensibilização, trazer as empresas, e para o momento cosméticos é um momento bem oportuno, para que a gente depois consiga ter um aparato normativo, que a gente não tenha que ficar corrigindo o sistema em cima do aparato normativo. Então, a gente vai fazer o desenho, ver como ele funciona, e depois trazer todo o arcabouço de normatização, que vai ser discutido aí, seguindo o rito regulatório da casa. Aí eu vou passar, acho que para a Renata, e depois passo para o Valfredo também. E a questão dos alertas de tecno-vigilância, e falo até dos alertas nossos aqui, a gente tem trabalhado também, a gente tem que achar algum caminho desses alertas, dessa comunicação de risco, ser mais efetiva, que ela alcance quem tenha que alcançar. E a gente viu que o alerta de hegemônio para as pomadas teve um alcance, mas talvez a repercussão da mídia foi o que fez a coisa rodar mais rapidamente, porque realmente teve um surto nas festas de pré-ano novo, entre Natal e Ano Novo e no pré-carnaval. Mas a gente tem que fazer que isso tenha um alcance ali, e, de fato, comunique o risco da maneira como a gente espera. Vou passar para a Renata, depois passo para o Valfredo. Obrigada também. Jaqueline, sobre o SNCR, houve uma consulta pública em 2020, se eu não me engano, da minuta que trazia as funcionalidades etc. E, de lá para cá, começou a pandemia, exatamente naquele período. E eu não tenho tantos detalhes, porque foram os dois anos que eu não estive na área, eu estava antes e retornei agora. Mas o que o pessoal me passou é que, de lá para cá, a área de informática da Anvisa iniciou o processo de internalização da funcionalidade aqui no ambiente da Anvisa, mas existiam algumas funções que precisaram ainda serem desenhadas, como, por exemplo, o cadastro das vigilâncias, por perfil de acesso, que faltava fazer a programação para isso, o desenho. E é esse o momento que a gente está. Então, foi exatamente esse período de TI, vamos dizer assim. Mas, só para ter no radar, esse sistema faz parte de um dos projetos estratégicos da Anvisa. Então, ele é monitorado, a gente tem prazos, tem metas. E, atualmente, na verdade, ele está mais dependendo da área de TI do que da nossa área. Então, basicamente, é isso. Sobre o SNGPC, foi ótima a sua pergunta, até porque era uma das coisas que eu queria ter falado, eu acabei me esquecendo. Embora a gente não tenha o SNGPC, as farmácias e drogarias precisam continuar fazendo escrituração de todas as movimentações de produtos controlados em seus sistemas internos. Então, o dispositivo de obrigação, de controle, ele está vigente, porque ele está na portaria 344. Então, para todo mundo, enfim, fiscais, as farmácias não podem não estar fazendo nada. Elas precisam estar escriturando, mantendo documentação comprobatória daquela movimentação, podem ser fiscalizadas e autuadas, se não estiverem fazendo isso. A única coisa que elas não precisam fazer é enviar os dados. Mas a geração do dado e o registro interno, ela precisa continuar fazendo. Mas eu concordo com você, porque o SNGPC representa uma ferramenta muito importante para a fiscalização. Porque eu sei que os fiscais podem programar antes, fazer uma avaliação de risco, para saber em qual farmácia é mais relevante fazer inspeção, fazer visita, identificar pontos de problemas. Então, a gente está super sensível, eu sei o quanto ele é importante no trabalho das vigilâncias. sobre a previsão, eu não consigo nem pessoalmente te dizer assim, olha, eu que estou dizendo, porque eu não consigo nem chutar uma previsão. A gente está muito dependente do trabalho de TI. O que eu posso te dizer é que eles estão trabalhando intensivamente na correção desses erros, na formulação de medidas, de mudança, inclusive, de regras do sistema, para tentar fazer com que ele volte o mais rápido possível. Mas eu, infelizmente, não consigo te dar essa previsão assim. Está bom? Duas coisas. A Cecília colocou. Conjunto de medidas, nós estamos lá. Nós estamos contribuindo. Com a turma lá do Alex, a fármaco também. A gente está lá dando nossos pitacos na área de técnico. A Maria Glória está lá atuante firmemente, não é, Glorinha? E colocando nossos pontos de vista para a informação. A Cecília já me fez essa pergunta desde quando eu cheguei, há dois anos atrás. E é importante isso que, Cecília, que eu não parei no seu pedido, que é extremamente válido, porque a sua preocupação é a preocupação de todos. Porque qual é a sua preocupação? A sua preocupação é que a gente atue de uma forma mais rápida, na medida que a gente sabe onde está o problema, e aí, sim, é válido isso. O que eu tenho, talvez, de novidade, não é a solução definitiva para isso, até porque, novamente, requer essas questões de tecnologia. A gente precisa, e a Cássia está chegando e sabe disso, e eu vou conversar com ela, inclusive, eu fiz aquela visita no CONAS, tem uma ferramenta muito interessante ali, pode ser aproveitada, pode ser adaptada. Gostei muito da apresentação dos meninos lá. Mas o que eu posso trazer para vocês, e aqui está a minha equipe, eles sabem que eu cobro para caramba dele, porque a gente teve que fazer a mudança na nossa captura do dado, porque 99% desses alertas que são soltados é em oriundo de uma ação de campo. Então, a empresa faz a ação de campo e ele manda o comunicado, e a gente reproduz esse comunicado para que a gente tente minimizar o impacto disso no paciente. Então, no final do ano passado, a gente fez uma mudança na captura, no formulário, e disponibilizamos agora o formulário com a inserção dessa informação da localização. E fizemos um ajuste no nosso VBN lá, para que a gente possa, de forma automática, pegar essa informação, pelo menos da região do estado, e jogar um alerta na parte da frente, para aí já dar uma sinalização para o vigilante sanitário de que aqueles produtos estão na Paraíba, não estão no meu estado, eu não vou olhar. Então, já não é a solução definitiva, mas já dá um indicativo de onde está o problema, e aí a vigilância pode chegar mais rápido para atuar. Mas o que nós estamos trabalhando aqui é na perspectiva de que esse formulário que hoje vem anexado, ele possa entrar no sistema solicito, e aí sim a gente trabalhar com a base de dados mais consistente e trazer essas informações mais assertivas. mas não falei com a Cássia ainda, porque a gente tem vários outros assuntos, e a pomada está tomando demanda da minha chefe, aqui registrando, ela precisa olhar para a gente, não é, Júlia, também? Mas o Conais tem uma ferramenta interessante, que foi colocada para a gente na ocasião, onde consegue chegar em um paciente de COVID via georreferenciamento. Então, assim, de repente, pode ser um caminho de solicitar informação de georreferenciamento para que a gente tenha o município de onde está acontecendo. Maravilha, então. Aí, doutora Cássia, eu passo a bola para você. Mas já dê um saltinho ali de melhoria que vai aparecer nos próximos alertas a partir desses próximos meses. só dizendo aqui, enotiviza sem me dê presente. A gente está em discussão lá com a Adriana. Para dizer para o Rafael que eu deixei ele por último, porque, por último, a gente deixa a cereja do bolo, que é para poder, assim, todo mundo ficar motivado e assistir a novidade até o final. Tem mais alguma pergunta? E é justamente para falar um pouco dessa parceria. É muito mais o reconhecimento em relação ao trabalho conjunto que a gente tem feito com a Gegemon e com a GFARM em relação à construção do CMD. São parceiros. Na fala, eu expliquei que a gente fez primeiro um movimento interno, Anvisa, para a gente alinhar as unidades organizacionais que estão mais relacionadas ao tema. E são 19 unidades organizacionais da Anvisa. Vocês viram aqui o dia todo que a gente ainda está nesse ritmo de produção de bases de dados isoladas, porque a gente não pode frear. A gente ainda não tem o CMD estruturado para substituir todos esses movimentos. Então, a gente vai fazer isso num movimento progressivo. E a gente elegeu justamente a área de notificação de produto para a gente inaugurar, para a gente poder testar e rodar um ciclo, daquele ciclo da informação que a gente falou para vocês, que é a metodologia, para a gente rodar na sua totalidade e testar a metodologia, validar a metodologia e já produzir entregas para o sistema. Ou seja, fazer o freio de arrumação necessário na produção desse conjunto de bases de dados que a gente tem aí no SNVS, organizar esse fluxo de informação e, mais do que isso, a gente está alinhada à Política Nacional de Informação, à Estratégia de Saúde Digital e à Rede Nacional de Dados em Saúde. A Cássia não vai mais ficar precisando pedir, pelo amor de Deus, isso é porque ela é da casa, lá do Ministério da Saúde. Tem todos os campos abertos lá na Secretaria de Vigilância. Mas ela não precisa ficar mais pedindo esse dado. A gente, se esse dado é um dado necessário para o trabalho da vigilância, ele vai ter que estar organizado em uma base, em um repositório, com fluxo definido, com padrões definidos de dados, para que a Cássia receba do jeito que ela quer, receber, enxergar o dado, para que ela possa responder as perguntas que ela e a equipe estão fazendo cotidianamente no processo de monitoramento. O objetivo é esse. É você conseguir as perguntas que você faz. E aí? Onde é que estão aparecendo os problemas? Quais são os problemas que eu tenho que me preocupar? Quais são as características desse problema para que eu possa tomar a decisão mais assertiva? Então, vocês podem ter certeza que a gente está fazendo um movimento alinhado com todas as unidades organizacionais que apareceram por aqui, inclusive PAF. que, às vezes, é a mais externa, que a gente vai e pensa assim, mas será que tem relação? Tem, e tem muita. Instagram, Instagram. Renata, eu agradeço as informações. Se você pudesse, depois, eu acho que informar todo sobre como ficou o SNRESP, o SNCR, porque a última informação que a gente teve foi em julho de 2022, e depois mais nada. Ou, então, se há um prazo, se não há, porque a gente dependeu muito dessa informação na aquisição dos talonários, e hoje a gente está com um problema para comprar até, porque deixamos passar o tempo, e a própria agência informou que não era para a gente fazer grandes estoques, e a gente está passando apertado agora. Mas, enfim, essa é uma situação. O Vigimédio, eu só queria dizer que a gente tem muita dificuldade, todos os técnicos têm dificuldades em mexer com o Vigimédio, mas eu acho que é só a Danvisa, que são os eventos adversos. Só me confirme isso, por favor. E a questão do Notivis em relação a medicamentos manipulados. Ele só registra medicamento registrado. Então, eu acho que é importante no parque que a gente está incluir os medicamentos manipulados e, assim, os de simplificação simples também, notificação simplificada também. E eu acho que dentro das demandas mais urgentes são essas. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Está bom? Eu agradeço. Obrigada. Existe um prazo previsto, o último prazo que eu tive da área de tecnologia da GGTIN, foi que, até julho, a gente teria alguma entrega já da ferramenta do SNCR. Mas esse prazo está bem, acho que, próximo da janela de monitoramento, e eles estão, acho que, enfim, é possível que haja alguma alteração, mas não é algo a longo prazo. Eu entendo ainda que será os meados aí do início do segundo semestre, alguma coisa assim. Eu entendo a preocupação das notificações de receita, várias vigilâncias também nos perguntam. Como a gente não tem como garantir, a gente diz, segue a contratação, porque não tem como prever 100% que aquilo vai acontecer. Mas a gente está ciente, sim, e espero que seja o quanto antes. sobre como ele ficou, se vocês quiserem marcar algum... A gente pode fazer uma apresentação para vocês sobre o sistema, como estão as funcionalidades, é só entrar em contato o nosso e-mail. Então, é o meio, mais ou menos, início do segundo semestre. Renata? Renata, eu? Aqui. Uma coisa era essa também, a previsão sobre o CNCR também, porque a gente está na mesma situação da colega aí, nós estamos até com dificuldade, realmente, também, de fazer o receituário, enfim, então, a gente também gostaria, até que, essa, uma sugestão somente, que essa apresentação pudesse ser para todo mundo, fizesse um web e convidasse todas as vigilâncias estaduais para poder participar, porque é importante que a gente tenha algumas notícias. Com relação a outra coisa, é a revisão da portaria 344, se também tem uma previsão, porque eu estou achando, assim, extremamente, uma portaria de 98, tecnologia avançada, nós informatizando e a gente trabalhando com uma portaria antiquíssima, e sem nenhum sistema que também não tem previsão para o SNGPC, que é outro problema, e com diversos sistemas sendo utilizados por farmácias e drogarias, enfim, aí tem duas questões, primeiro, qual seria a alternativa que vocês indicariam para que nós possamos orientar o setor regulado e, se são sistemas, quem validaria esses sistemas? Existe uma condição de validação desses sistemas, porque eu estou vendo uma ausência, assim, muito grande, eu acho que, pelo menos, se pudesse ser normatizado, feito alguma coisa que pudesse uniformizar essa questão com relação a esse controle, porque as coisas estão muito soltas, cada um trabalhando de uma forma diferenciada e com muita dificuldade, porque a gente tem uma, com base em uma portaria totalmente obsoleta, e, tanto, todos os hospitais, clínicas, farmácias, com tudo informatizado, nós também avançando nisso, e a gente, nessa situação. Então, para mim, eu acho que é uma das piores situações que a gente tem dentro desse campo, é exatamente isso. Então, seria bom se tivesse alguns prazos, em caso de não ter prazo, como eu estou vendo o SNGPC, que fosse, que saísse alguma normatização para que pudesse uniformizar o controle no país como um todo. Sim. SNCR, a gente pode fazer um webinar, talvez, que aí todo mundo pode, assim que a gente tiver um andamento da GG Team, a gente pode programar um webinar antes da utilização para todo mundo poder assistir. Só uma informação sobre os estoques de notificação, gente, é claro que a gente vai fazer um momento de transição. Então, não se preocupem muito, provavelmente a gente vai deixar esgotar estoque para que isso não fique, enfim. por isso que a gente não dá muito prazo para isso não acontecer. Mas, sim, a gente vai, com certeza, levar em consideração a necessidade de esgotamento do estoque. Sobre o SNGPC, como eu comentei, a gente já tem uma regulamentação para exigir que as farmácias continuem controlando, registrando, escriturando essa movimentação. vocês, vigilantes sanitários, têm total prerrogativa para chegar em uma farmácia de drogaria, ter instrumento legal e exigir que o sistema dela de escrituração seja de qualidade e que atenda ao objetivo. Então, assim, não existe, não está descoberto. Na verdade, o SNGPC é só uma ferramenta de envio da informação. Mas o registro precisa ainda continuar sendo feito e já está regulamentado desde 1998. Claro que a gente pode fazer um ofício circular reforçando essa necessidade. Eu até acho que isso foi feito, é porque eu não estava no ano passado, mas pode ser que foi feita alguma divulgação. Mas, assim, se sintam seguros em tomar ações se não tiver sendo feito algum controle interno. Sobre a informatização, a portaria 344, embora ela seja de 1998, ela já prevê a possibilidade de informatização do sistema de escrituração do estabelecimento. hospitais, clínicas, farmácias, qualquer coisa, indústria, eles podem, sim, utilizar sistemas informatizados para escriturar a movimentação. E eles devem ser, sim, validados e aprovados pela vigilância sanitária. Isso já está colocado na portaria 344. Então, assim, se precisar de mais alguma coisa, a gente continua conversando, enfim, para fortalecer. Mas a regulamentação, ela já está vigente. Deixa eu só responder para o Vigimed, um minutinho. Jaqueline fez duas perguntas sobre o Vigimed. A primeira é da notificação dos medicamentos manipulados. É possível, a gente recebe notificações de medicamentos manipulados, mas aí a gente tem a lógica de trabalhar com o ativo. Então, eu entendo que, para a vigilância sanitária, o canal de notificação de queixas técnicas, ele pode dar uma resposta maior com relação a uma ação em farmácia. Porque aí você está pensando em um desvio de qualidade, porque a gente já está olhando do ativo das especialidades farmacêuticas. Então, um desvio maior de qualidade. Também existem outros canais para obter essa informação. E não tem um consenso internacionalmente para a notificação dos manipulados. E a outra questão foi a que você colocou sobre a dificuldade de utilizar o Vigimed. A gente vai fazer um trabalho agora, um acordo de cooperação técnica com o CVS São Paulo. e a ideia é fazer treinamentos com a equipe, para que eles aprendam a utilizar, sintam mais à vontade para utilizar a ferramenta. A ideia é a gente treinar todo o SNVS. Então, a gente fica à disposição também, a gente tem já material pronto da época da implantação, existem... Mas, claro, o sistema sofreu evoluções também nesse período. Mas a gente se coloca à disposição, a equipe pode procurar a gente. Se a gente tiver uma demanda maior, a gente pensa em uma outra estratégia. mas a ideia é que o Vigimed ajude mesmo no dia a dia. Então, a gente apoia. Cássia, uma consideração final? Não, só agradecer a todos, dizer que a gente tem um caminho longo pela frente, mas que estamos todos muito dispostos e contamos com a parceria de vocês, ainda que para críticas, porque a gente cresce também nas críticas, para que a gente possa melhorar e aprimorar o Vigipós. Obrigada. Uma salva de palmas a essa equipe. Agradecemos a contribuição desta equipe no nosso Seminário Nacional. E agora, para abordar o último tema previsto para este encontro, programa para a promoção da qualificação e melhoria da atuação do SNVS, baseado no gerenciamento do risco sanitário, ouviremos o coordenador da CSNVS, Alex Sander Duarte da Mata, e que posteriormente fará o encerramento do nosso encontro. E aí, colegas, tudo bem? Gostaria de chamar aqui... Jonas, gostaria de estar aqui presente, porque a gente vai aproveitar o encerramento, não? Depois? Bom, gente, já está... Nós estamos encerrando, mas antes de fazer minha apresentação, o Geraldo pediu para uma palavra, para falar do Simbravisa, que é importante. Então, antes de todos pegarem o trem... Exato, é cinco minutos. Ele pediu um minutinho. Então, eu vou dar um minutinho para ele, porque justamente muitos já vão sair. Por favor, Geraldo, rapidamente. Mais uma vez, acho que talvez no grupo ou outras pessoas já estejam sabendo, a Paraíba foi selecionada pela Brasco para sediar o evento do nono Simbravisa. Será no dia 20 de novembro ao dia 25, no Centro de Convenções. Os grupos de trabalho já estão se reunindo, tanto técnico como a parte administrativa. E a perspectiva da Brasco nesse evento é de cerca de 2.500 pessoas. Então, sintam-se convidados. Sabemos que é o maior evento em matéria de vigilância sanitária e gostaríamos de receber vocês lá na Paraíba. Obrigado. Eu já tenho que me retirar por causa do meu voo. Obrigado, Alex. Obrigado, Jonas, a todos. Eu que agradeço a presença. assim como a presença aqui de todos, nós estamos muitas pessoas aqui já se preparando para encerrar e eu estou com o meu, agora sou eu, estou com esse problema aqui do... pode passar para mim, por favor? Realmente, agora, acho que... É, agora foi, eu tenho que chegar mais. Bom, gente, a gente vai dar continuidade àquilo que a gente apresentou ontem, no final da manhã. As pessoas estão me perguntando sobre as oficinas. como é que vai ser dado o seguimento, o prosseguimento a esse nosso processo de trabalho. Lembrando o que foi acordado lá para o piso variável. A qualificação dos profissionais que atuam nas suas regiões de saúde. Aqueles municípios que já atuam, que foram considerados referência, e que foram acordados nas suas respectivas cíveis. Então, lembrando, o processo que está lá na portaria de repasse do piso variável é a realização desses seminários e encontros de oficinas com representantes do SNS, buscando a melhoria da organização, gestão, planejamento, com priorização e atuação da vigilância sanitária. E aí, nesse primeiro ciclo, a gente vai questão do gerenciamento do risco sanitário. Por isso, é promover com os Estados, Distrito Federal e Municípios de referência em suas respectivas regiões de saúde a ampla discussão e promoção e adoção de instrumentos e procedimentos na melhoria da gestão, planejamento, priorização e execução de ações sanitárias, baseadas, então, nas diretrizes e requisitos do gerenciamento do risco sanitário. Muitos dos Estados já vêm trabalhando com as suas regiões de saúde. E já podem estar trabalhando considerando o seu planejamento. O que nós queremos trazer também é trazer a Anvisa ou o que vocês necessitarem para essas reuniões com essas... Para quem já tem esse calendário, já fazem essas reuniões, nós estamos aqui à disposição para colaborar nessa qualificação desses profissionais. seja em trazer consultores, em trazer agentes das áreas técnicas, das EGFIs, da GGMOM, está certo? Que pudessem colaborar nos processos de trabalho de vocês. Mas, mesmo assim, nós queremos propor uma agenda de encontros nas regiões de saúde, teoricamente, nas regiões geográficas do país, de modo que a gente possa, vocês estar elevando os seus municípios de referência lá, que vocês consideram importantes, da mesma maneira que a Anvisa estaria lá presente. Está certo? Então, a gente estaria estabelecendo um plano de trabalho, começaria a organizar com cada uma dessas regiões de saúde, as regiões geográficas, Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, São Paulo, Minas, um calendário na qual eu faria reuniões presenciais ou remotas, conforme for a necessidade de cada região. Poder, se em algumas situações, a gente poder permitir a transmissão por internet, também, através do Teams, através do Webinar, com o objetivo de promover esses encontros com os coordenadores regionais, visando a cooperação técnica e a troca de informações entre as unidades técnicas da Anvisa e com os demais entes do SNVS. Então, conforme foi esse plano de trabalho para cada uma dessas regiões, dos temas a serem abordados, quais áreas técnicas poderiam estar presentes nessas oficinas, consultores ou outros especialistas que pudessem estar colaborando com a programação que vocês quisessem trabalhar em cada uma das regiões de saúde. O que faz parte, qual o resultado? É promover a qualificação desses gestores e desses profissionais. o que a gente espera que no final de 2023 e no ciclo de 2024? Que esses profissionais que foram qualificados, capacitados, qualificados nesses temas, comecem a adotar isso na sua rotina de trabalho, nos seus planos de saúde, nos seus programas e nos seus planos. Então, eu acredito que nesse primeiro ciclo, nesse primeiro ano, a gente estaria trazendo essa qualificação, ajudando vocês a construir o seu plano de saúde, no seu planejamento e começasse, então, a trabalhar nesse planejamento a priorização da sua atuação de vigilância sanitária. Em que atos, em que livros eu vou priorizar? Em que ações eu vou priorizar e vou atuar? Ah, pode ser. uma primeira proposta de agenda, não é nada que está aqui está escrito em pedra, mas o que queremos atuar? fazer fazer dois grandes momentos, não é? Um ainda nesse primeiro semestre, ainda em maio a julho, e o outro de setembro a outubro, não é? Fazendo reuniões na região norte, na região nordeste, na região sudeste, aí Minas Gerais, na região sudeste, São Paulo, sudeste, Espírito Santo e Rio de Janeiro, região sul e região centro-oeste. Por que sudeste, Minas, São Paulo, separado? Porque são muitos municípios. Então, achamos que, talvez, se for o caso, mas se tiver na região sul, tiver necessidade de fazer mais reuniões, a gente pode estar trabalhando isso. Como eu disse, não tem nada, essa é uma primeira proposta de como trabalharíamos essa reunião. Então, montaríamos, acordaria com cada um dos estados, certo? Quem seria o primeiro na região norte? Amazônia, se candidata, é Rondônia, se candidata, é Pará, que se candidata para receber a primeira oficina, para que aqueles municípios pudessem chegar naquela região e a gente, com a equipe da Anvisa e dos consultores, pudessem trabalhar os temas dessa primeira oficina. Então, que temas que teriam abordados nessa primeira oficina? o que nós estamos propondo? Muitos desses temas é o que está hoje apresentado nas diretrizes da elaboração do Código Sanitário, da organização, do planejamento, do gerenciamento do risco, do processo administrativo sanitário, do financiamento. Então, são temas temas que já são abordados nesses documentos de referência e que podemos estar trazendo áreas envolvidas no tema para colaborar na qualificação desses professores, de vocês, e juntamente com esses municípios, para que vocês possam construir o plano de vocês, possam estar elaborando o planejamento de vocês. E esse planejamento ser executado no ano de 2024, ou não, se puder ainda ser executado ainda esse ano. e isso pode ocorrer paralelamente, vou de novo, eu já estive aqui, Jaqueline, nós estivemos lá no Paraná, você já tem um plano para atuar com as suas regiões de saúde, podem estar executando, a mesma coisa com Rondônia, já tem lá o plano, já tem estabelecido o calendário, ótimo, o que nós vamos fazer é, vamos adequar o seu calendário. Como dessas datas, como essas oficinas podem estar colaborando com o planejamento de vocês, está certo? O que vocês já tem trabalhando com as suas regiões de saúde. Agora, aqueles que não tem ainda, ótimo, nós podemos estar colaborando na construção desse calendário. Então, como eu disse, está aqui a nossa dinária, conhece essas diretrizes para cima e para baixo, ajudou muito a gente a construir isso, nós estamos utilizando ela como referência. se há outros temas que vocês querem tratar, nos informem para a gente poder trabalhar. Mas eu acho que o que a gente está pensando em atuação, em planejamento e atuação da vigilância sanitária, os requisitos hoje, as diretrizes que hoje são apresentadas no manual do Código Sanitário, vão ajudar a construir os seus planos. E aqueles municípios também construíram os planos daqueles municípios. Então, quando eu defino as competências e atribuições do SNVS se o mapa da saúde e da descentralização e o planejamento, olha aqui, eu já estou ajudando a construir o plano. E trabalhar o gerenciamento de risco sanitário vai dizer quais são as atuações, como que eu vou atuar e quem vai ser a minha priorização. Se eu conheço o meu mapa, então, mais uma vez, defini o meu mapa de saúde, vi quais são os meus potenciais riscos, onde estão minhas vulnerabilidades, eu posso planejar a atuação e realizar essa atuação considerando o gerenciamento de risco sanitário. Há aqueles que querem trabalhar o sistema de gestão da qualidade. Há aqueles que querem trabalhar a gestão da qualidade, o AOC permitiu estar dando palestras. Ele pode estar dando, trazer um dos consultores do sistema de gestão da qualidade do programa IntraVisa, do IntegraVisa, e dar algumas palestras com relação à implantação do sistema de gestão da qualidade, para aquelas regiões em que o IntegraVisa não está sendo implementado. Entendemos que a comunicação e a gestão do conhecimento é e tal semidevisa. Nós queremos trazer o semidevisa. Não é isso, Adriana? ou gestão da informação em lei SCM e devisa? É a gestão da informação. É o meu núcleo de inteligência. Não é o meu núcleo de inteligência? É porque como a gente usou a diretriz, está lá com a diretriz. O processo administrativo sanitário, que é uma demanda que a Cecília toda hora me cobra, a Cecília está aqui, me cobra, como a gente vai falar, o processo administrativo sanitário. A DINAR vai a nossa maior colaboradora nisso, o processo, para que vocês possam identificar onde estão os seus gargalos, naquela região, naqueles municípios, como eu posso estar organizando o meu processo administrativo sanitário, onde estão essas instâncias, e se há necessidade, por exemplo, de, eu não tenho regulamento, eu não tenho o meu código sanitário, eu não tenho uma lei municipal ou lei estadual que contemple o processo administrativo sanitário. Esse é um gargalo, é uma demanda, como eu vou usar a minha 437 enquanto eu não formalizo o meu arcabouço legal dentro do meu Estado. E, também, discutir o financiamento das ações de vigilância sanitária. Se eu estou a falar de planejamento, vou executar, preciso trabalhar o financiamento nesse planejamento. enquanto a gente não faz essas oficinas, começa efetivamente a fazer os contatos com as regiões para agendar essas oficinas e saber como vai ser feita a programação com cada um dos estados ou cada uma das regiões, a gente não consegue fazer em todos os 27, porque a gente não vai ter pernas e nem vamos ter calendário para tudo isso. Qual é a referência que a gente quer utilizar nesse projeto? O projeto do Código Sanitário em 2023, está aqui o manual, vocês têm acesso ao manual, para quem ainda não conhece o manual, eu acredito que vocês ainda não conheçam o manual. Por favor, as áreas técnicas da Anvisa que não conhecem o manual, por favor, podem acessar o QR Code, verificar as 10 direções que estão previstas para o nosso processo de trabalho. O que oferece o projeto do Código Sanitário? Ele oferece subsídios aos gestores da saúde, legisladores e à própria sociedade, quanto ao aprimoramento, inovação e modernização do arcabouço jurídico da vigilância sanitária. Então, a gente quer trabalhar os requisitos harmonizados para a construção de um modelo lógico para a gestão e avaliação dos condicionantes determinantes de saúde, considerando os objetos de regulação e controle e monitoramento. Então, essa referência, o modelo que nós estamos tratando, a cultura ter um curso de EAD em Código Sanitário para o SNVS, para as vigilâncias sanitárias, seria muito interessante e é uma oportunidade. Enquanto isso, nós temos aí o manual que serve de guia, de orientação e de referência para vocês trabalharem nos seus municípios, nas suas regiões de saúde. Não podemos esquecer o guia de implantação do SGQ para o SNVS. Está ele lá, acesse o guia, participe. o curso vai ser migrado no segundo semestre. O curso que hoje está na plataforma do AOC, que muitos de vocês já fizeram esse curso. Ele vai ser migrado no segundo semestre. Espero eu em abril, mas espero eu no segundo semestre, esse curso já está no AvaVisa. Ele vai ser migrado da plataforma do AOC e vai virar um curso livre dentro da plataforma do AvaVisa. Então, aqueles que ainda não fizeram, que não fazem parte, Bahia, quem mais me cobrou que não estava fazendo parte do SGQ? Rondônia, todos esses, Tocantins, Rio Grande do Norte. Nós vamos fazer uma ampla divulgação quando o curso estiver disponível para que vocês já possam capacitar aqueles servidores, aqueles municípios que queiram implantar, identificar nos seus processos, eu quero criar indicadores, eu quero trabalhar os meus processos de trabalho, que não necessariamente licenciamento, licença sanitária, posso trabalhar monitoramento, posso trabalhar queixa técnica, denúncia, certo? Que possam estar atuando aqui. E, o pessoal da GGTES não foi, mas, um dos programas que a GGTES que a Gisele apresentou, não é isso? Era o projeto de vigilância sanitária e foco. Um dos cursos que já está disponível, então, que vocês já podem se inscrever, é o curso de gerenciamento de benefícios e risco à vigilância sanitária. É um modelo que vocês vão adotar? Não sei, mas é um curso de capacitação, então, vocês têm uma referência para aprender. Que ferramenta é essa? Como eu identifico o meu risco e como calculo se é benefício? Como eu montar minha matriz de risco? para a minha atividade, para o meu território. Então, está lá, o curso está disponível, acessem a inscrição aqui pelo NINC ou pelo Care Code. Como diz lá, como esse curso foi apresentado, é promover a capacitação e atualização dos conteúdos e temas pertinentes à vigilância sanitária relacionados aos serviços de saúde. Isso, entendo, que tem grande impacto no território de vocês. Trabalhar os requisitos harmonizados para a construção e prática de atuação da vigilância sanitária baseada no gerenciamento de benefícios e riscos potenciais à vigilância sanitária. Então, esses três referências aqui já podem servir, já podem ser utilizados, divulgados em cada uma dessas regiões, nos seus estados e com os municípios de referência que vocês escolherem para ajudar na capacitação. Então, opa, já atendiam um item lá da portaria do piso variável, que era capacitar na questão do gerenciamento do risco, no planejamento. Não é só realizar a oficina. A oficina, o que nós estamos trazendo para vocês é que a oficina será um meio para que possa colaborar seus estados a criar o seu próprio planejamento e a forma de atuação. Que aquele município que está servindo de referência possa estar colaborando, identificando como fazer o seu planejamento e como será a sua atuação. E ajudando os outros municípios que também tenham ação descentralizada, que tiveram ação de descentralização, ou até mesmo propor um modelo de descentralização. Então, nós estamos encerrando o nosso dia, nossa reunião, espero que tenha sido bastante proveitosa. Podemos. Fique aberto. Mas está aí o nosso carry code. Nós estamos encerrando. Carry code aí. Eu quero que vocês, nesse momento, como eu sinto, para atuar no meu estado. E aí? Então, faz parte, tá, sou eu? Essa dinâmica faz parte da pergunta. Como é que eu vou atuar? A partir de toda dessa reunião, desse pontapé que nós estamos dando aqui hoje, com essas referências, com tudo que foi observado aqui, como você espera estar atuando? Como é que nós vamos propor essas oficinas aí? A palavra agora é com vocês. Estamos abertos as palavras aí, enquanto você responde as perguntinhas. Pode passar aí, depois, dá um play. Já pode? Pode, por favor. Está aberto para vocês. Boa tarde, já está finalizando. Mas é só para a gente compreender melhor como a gente combinou a oficina, né, Alex? Parte daí que você colocou, a gente discutiu no GTVISA. Agora, eu fiquei uma dúvida, quando você colocou realmente... Porque, assim, as oficinas regionais, geográficas, elas devem acontecer, eu entendo, após as oficinas do território, que é onde a gente vai discutir com os técnicos e os gestores lá no território, na região, as discussões, as ações da vigilância sanitária. E, em cima desses resultados, desses encaminhamentos, eu acho que trariam temas para ser discutido mais geograficamente. Como você falou, na questão do planejamento, a gente entende que o planejamento é ascendente, então, a gente precisa trazer as demandas de lá, do território, do município, para o Estado e para trazer para o nacional. e aí a gente combinou de discutir uma metodologia. Combinamos de fazer uma reunião online com os estados e os COSEMES para que a gente pudesse estar discutindo melhor como a gente faria essas reuniões no território, nas regiões. já que a gente pensou em ser algo mais dinâmico, trazendo as demandas dos municípios, trazendo os técnicos e os gestores para a gente fazer algo bem pé no chão mesmo, discutindo aquelas demandas mesmo que eles são mais gritantes dentro do território, principalmente aqueles municípios, por exemplo, abaixo de 20 mil habitantes, que às vezes não conseguem fazer um trabalho mais dinâmico dentro do município. Então, acho que foi um pouco disso que a gente discutiu no GT Visa, acho que o Tristel pode complementar também, e eu acho que é só para a gente ter um entendimento melhor de como a gente poderia fazer, estar fazendo isso. E aí, eu acho que depois dessa reunião com os coordenadores e os COSEMES, a gente já poderia, os próprios, o COSEMES junto com o Estado, já fazer uma agenda de reuniões nessas regiões para que a gente pudesse agendar melhor essas agendas geográficas. Porque cada Estado tem várias regiões, então, o seu Estado vai poder elencar melhor quais seriam essas demandas e como fariam essas reuniões. É um pouco disso que eu entendi das nossas demandas. Cecília também pode complementar. Sim, por favor. Como eu disse, isso aqui é uma proposta de agenda das regiões. Mas, por favor, como que essas reuniões, como eu disse, é o plano dessas reuniões ou dessas oficinas, eu preciso do retorno de cada um dos coordenadores para a gente poder montar o plano. Por favor. Alex, coloca aquele cronograma, por favor. Sim. Eu não sei se está claríssimo na cabeça de todos os coordenadores estaduais e de alguns coisentes que estão aqui presentes, mas, no GTVIS e nas reuniões que nós tivemos, qual era a intenção? Este ano é o ano de construção dos planos estaduais e do nacional. Isso já foi abordado ontem o que o Sueldo diz. Planejamento ascendente prescinde de você conhecer, prescinde de você conhecer o seu território. Então, essas oficinas este ano seriam uma oportunidade para conhecer qual é a realidade e a necessidade daquele território para que o Estado incorpore no seu plano estadual de saúde as ações de vigilância sanitária específicas, que constem as ações de vigilância sanitária nos seus planos. Muito bem. Do que eu tinha entendido, Alex, essas primeiras... Oficina, gente, oficina necessariamente para ser chamada de oficina tem que ter um produto, senão é um encontro, é um seminário, alguma coisa assim. Então, nós acreditamos que seriam oficinas, vocês vão ter um produto, o que é que eu preciso fazer no meu território, junto com os municípios, obviamente. Então, essas oficinas no primeiro semestre seria acordar, como é que vocês vão realizar isso lá, junto com quem? O Estado, COSENS, e aqueles municípios que receberam os recursos. Porque, quando nós levamos isso para dentro do CONASENS, para os nossos diretores, o que nós dissemos? Nós vamos ter a oportunidade de discutir a vigilância sanitária em cada uma das regiões deste país, mas nós vamos ainda desencadear uma orientação, um texto orientador, do que nós estamos falando? Nós vamos discutir qualquer coisa? Nós vamos discutir o gerenciamento de risco. Óbvio que os territórios são diferentes, cada um tem uma realidade, cada um tem uma necessidade. Agora, gerenciamento de risco, isso é a nossa missão. E aí, eu queria fazer uma reflexão. Para além de todas essas ofertas, de todos esses temas que o Alex colocou aqui, será que, em todos os territórios, o gerenciamento de risco é uma coisa tão fluida assim ou a gente está fazendo cartório? Todo mundo conhece o que significa aquela 153, aquilo está na prática? 153, porque é a primeira. Aquilo está na prática? Ou a gente continua licenciando tudo, toda hora? Eu acredito que essa realidade não é tão bacana assim. Então, a gente precisa discutir isso, partir disso. como é que eu vou planejar se eu não sei nem o que eu tenho que fazer? E esse encontro aqui, que agradeço imensamente o convite que recebemos e a participação dos cozenhos aqui, me trouxe algumas reflexões. E Maria Cecília colocou isso com maestria ontem na abertura. Será que a gente sabe mesmo para que a gente existe? Ficou muito claro para mim quando apresentou aqui o MD SAP que, se a gente for só inspeção de licenciamento, nós estamos em extinção. as empresas que têm dinheiro vão ter os seus... Não usamos ainda no licenciamento aquele documento por uma questão legal, que pode ser modificada se a gente tiver um óbvio bem forte por aí. Então, assim, educação em saúde não é uma coisa que é do cerne da vigilância sanitária? Será que a vigilância sanitária não consegue olhar para a segurança do paciente das 48 mil unidades básicas de saúde desse país? Existe um serviço de saúde mais capilarizado do que uma unidade básica de saúde? E ela foi colocada hoje aqui com todas as letras como é que é a condição das unidades básicas de saúde. Vigilância sanitária é só inspecionar? Será que ela não tem expertise? E tem, tem. Eu tenho certeza disso. Para ajudar a implantar a segurança de saúde, a segurança do paciente dentro das UBSs de forma articulada com a assistência e com a epidemiológica? Eu acho que sim. uma sugestão. Eu acho, Alex, que o combinado não é caro, que a gente tem que fazer essas oficinas para dar uma calibrada antes que elas aconteçam, um retorno daquilo que a gente prometeu, e daí, no segundo semestre, a gente vai olhar o produto disso, o fruto disso, a efetividade disso, se foi bacana, se não foi, até porque existe a proposta de que isso continue. Eu acho muito bacana movimentar o território. A gente discutir vigilância sanitária junto em cada região desse país. Mas a gente precisa fazer isso de forma organizada. Não é o momento de, me desculpe o termo, mas de jogar um monte de coisas a serem executadas. Não, é o momento de reflexão, de organização, de planejamento, e, principalmente, para que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? não é sair licenciando tudo toda hora. E de que jeito que esse licenciamento é feito, com que qualidade. Enfim, eu acho que nós poderíamos agilmente começar com esses encontros virtuais para organização dos eventos, eles acontecem, e aí a gente retorna no segundo semestre olhando o produto disso. Cecília? Posso comentar aqui? Não, então como encaminhamento, que eu acho justo, então a gente, nesse primeiro semestre, nós vamos fazer as reuniões, vocês vão começar as reuniões nos estados, não é isso? Cada estado vai saber a demanda, ou eu já posso, já, de forma remota, trabalhar o gerenciamento de risco? Não sei, é isso que eu quero saber, como é que a gente pode se organizar? Aproveita, gente, tem cinco minutos, a menina... Alex, eu acho que precisa de uma reunião. Isso, uma reunião só para... não, de uma reunião de nós três. Isso. Das três esferas para a gente fazer. Primeiro isso, segundo isso, terceiro isso, direitinho, para ver como é que a gente acompanha. Exato, porque eu queria propor, era um plano de trabalho. Exatamente. Era um plano de trabalho. O que a gente vai produzir no primeiro semestre e planejar as oficinas no segundo semestre? é isso mesmo. Pode ser? Sim. Vamos juntar. Só aproveitando que a gente discutiu muito, nesses dois dias, a nossa integração com as demais áreas do SUS, e a gente tem que observar também os tempos de realização do plano estadual de saúde. Eu acho que as secretarias estaduais também estão com suas equipes já organizadas, já pensando, já programando também um rol de atividades para a elaboração do plano estadual de saúde, que é ascendente, como o Seudo bem lembrou, que precisa beber das regiões de saúde, das diretrizes que foram emanadas, por exemplo, das conferências, que constrói de forma ascendente esse plano. Então, acho que é importante que a vigilância sanitária nesse movimento, e a gente fique atento aos movimentos que as secretarias, principalmente as áreas de planejamento das secretarias, estão fazendo para a elaboração dos planos estaduais, para o nosso produto chegar a tempo de compor também o plano estadual de saúde, que senão aí passou. Exatamente. O nosso calendário, eu acho que seria mais... É com o calendário da Secretaria de Saúde para poder a gente ter um produto que é o plano. mais? O Estado já estão fazendo os PPAs, estão planejando os PPAs antes dos planos. Os Estados já estão elaborando seus PPAs também. Nós, da vigilância lá no Estado da Bahia, nós estamos participando e colocando as propostas. Então, o PPA é importante porque traz a questão do financiamento que vai refletir lá nos planos estaduais e de saúde. Então, é uma coisa que urge porque isso já está em curso. mais alguém? Sim, sim. Acabou? Mais alguém com dúvida? Então, a questão do plano já está... Podemos combinar. As instituições conversarão e que, de maio a junho, a gente faz os encontros com... Virtuais. ...cosens, secretarias estaduais e municípios que receberão o recurso. Perfeito. De forma remota, então, nesse primeiro momento. De forma remota, nesse primeiro momento. Perfeito. Então, fica agendado dia 27. 27, a gente tem uma... 27 agora... Eu não posso. De manhã eu posso. Não. Então, 27, tem vários eventos. Nosso 27 também tem um problema. CMD está marcado. O AR está marcado para o dia 27. É 27 ou 30? 31. 31, não é? O importante é o seguinte. A gente vai mandar a mensagem... Exatamente. A gente vai mandar a mensagem para essa primeira reunião para o plano de trabalho, mas lembrando que vocês já podem estar trabalhando. Eu vou insistir. Os estados já podem estar se organizando para propor o seu melhor plano de trabalho com suas regiões de saúde. Considerando principalmente a questão do gerenciamento de risco. Dito isso... Vocês já acessaram o QR Code aí? Não acessa? Vamos aí, colega. Aperta o play aí. Está dando erro? Não, esse não. Outro. A sua atuação no estado. Isso. Aí você vai... Agora joga o QR Code lá. Apertou o play. Se não funcionar, não funcionou. Foi? Agora foi, viu? Volta lá, volta lá. Isso. Para quem já foi, vai botando suas respostas aí. Vamos melhorar a nossa atuação no estado. Ah, é 31, né? Vamos ter o 27 de manhã. Ok. Tem mais uma dinâmica ainda. Pode jogar lá, por favor. Já foi? Opa. Agora você perdeu. Volta ali, volta ali. O QR Code para ajudar o colega. Isso. Opa. Deu barulhinho. Vamos lá, gente. Pode voltar, então, a pesquisa para a gente depois ir para a última. Então, desafiada, integrada. Opa, otimista e confiante. Gostei. Otimista e confiante, isso mesmo. Ó. Que bom, fico feliz, gostei dessa. Essa eu fiquei muito bom. Revigorada, reflexivo. Mas eu gostei do confiante e otimista. Esse é o meu lembro. Também estou muito confiante, muito otimista, com o que nós vamos estar entregando até o final desse ano, com os resultados. Com essa integração, vamos ter uma vigilância mais atuante e muito mais integrada. E só vai poder com a parceria que nós temos aqui. Com parcerias da área, as áreas integradas com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, entender como está se dando essa demanda e que resultados nós queremos entregar para a sociedade. É isso que vai fazer a nossa vigilância mais forte, mais atuante, em um processo de planejamento. E não simplesmente, como diz, fazer a vigilância de licenciamento e licenciar tudo. Nós não estamos... Isso podemos ser mais uma vez atropelados. Então, prestar atenção para que a gente não seja atropelado mais uma vez. Pode passar para outra? Bom, dito isso, eu gostaria, mais uma vez, que vocês avaliassem o nosso encontro, fizessem o nosso feedback. Geralmente, todo mundo aqui tem aquele papel. E aí, como foi a avaliação das suas instalações, das nossas... Colocou o play lá na atuação? Você tem que ir lá, apertar o play. Volta. Não, é o desafio... Avaliação do nosso encontro. É isso aí. Aperta o play. Ok. Reset, present. Ok. Agora sim, volta lá no carry code. Opa, já tem gente. Pô, obrigado aí. Obrigado pelos assuntos relevantes. Obrigado. Atendeu as expectativas. Obrigado. Volta para o carry code. Espero que gostem dessa dinâmica. Obrigado aos colegas que ajudaram a montar essa... Ficou bom? Mas... Enquanto isso, eu quero agradecer a presença de todos. Eu lamento se todos não puderem apresentar, eu senti falta disso, de todos os coordenadores, gestores aqui, se apresentassem. Foram dois dias que eu gostei muito do trabalho e da colaboração de todos aqui. Foi muito útil. Esperamos estar retornando essas experiências presencialmente. Vamos aprimorar cada vez mais o trabalho e essa integração. Agradeço aqui ao Jonas. O meu assessor deu a oportunidade de a gente estar fazendo isso. A toda a equipe da SNVS, a CEAVS, todos aqui presentes. A minha equipe da CSNVS. Somos poucos, mas fazemos muito. E gostamos muito do que fazemos. Obrigado. Ah, sim, claro. Sem dúvida nenhuma. Vocês foram dez. É a frase que a Dináquia sempre gosta. Somos juntos, somos fortes, unidos, somos melhores. Agradecer muito. Volta lá para a apresentação, como é que ficou o resultado. Opa. Está muito bem. Conteúdos apresentados foram claros. Fico muito feliz pelos resultados aqui apresentados. É vocês que fazem a vigilância. Nós só estamos aqui para contribuir para o melhor. Obrigado mais uma vez. Que vocês tenham uma boa viagem. E o COF está servido. Muito obrigado. 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 E aí